Bom dia a todas e todos. Podemos nos acomodar para dar início à nossa audiência. Bom dia a todas e todos. A presente audiência pública teve origem no requerimento de número 239 de 2013 de minha autoria, aprovado pelo plenário em reunião ordinária do dia 20 de março passado. Gostaria de agradecer o comparecimento de todos os presentes e convidar para compor à mesa os expositores. Eu queria pedir a compreensão de todos, porque nós temos aqui uma mesa um pouco pequena para os convidados que nós chamamos para fazer as exposições. Então, eu pediria que todos se colocassem, eu vou chamando e vocês vão se identificando, para compor essa primeira mesa aqui de debates aqui do plenário. Então, pela ordem, o senhor diretor comercial e consultor em acessibilidade e turismo adaptado, senhor Ricardo Shimozakai. Ricardo. Você pode ficar aí, Ricardo. É, porque aqui a gente não vai ter espaço para todo mundo. A senhora coordenadora executiva da Society for Accessibly Travel and Hospital, Sati. Janaka Nayar. Me perdoe aí a pronúncia que meu inglês ainda está começando. O senhor membro da Society for Accessibly Travel and Hospital, Scott Reis, que está chegando ainda, teve um problema de transporte. O senhor secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Antônio José. Deputado, o senhor permite que essa primeira mesa sentem só os palestrantes? O senhor me dá essa... Muito obrigada, deputado. Chegou, está aqui, Antônio José. O senhor coordenador geral de segmentação do Ministério de Turismo, Wilken José Souto Oliveira. O senhor diretor de Política de Acessibilidade e Planejamento Urbano do Ministério das Cidades, Yuri Rafael de la Justina. E o senhor diretor de comunicação da Confederação Nacional de Turismo, José Osório Neves. Sejam bem-vindos. Muito obrigada a todos pela presença. A palavra será dada ao autor e membros da comissão. Respeitada a ordem de inscrição pelo prazo de três minutos, dispondo os convidados do mesmo tempo para a resposta. Serão permitidas a réplica e tréplica pelo prazo de três minutos improrrogáveis. Peço, portanto, a compreensão de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos. Em virtude da importância desta audiência pública, informo a todos que o evento será transmitido pelo portal E-Democracia, da Câmara dos Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio da nossa secretaria. Informo ainda que a lista de inscrição para debate encontra-se sobre a mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. Vossas Excelências somente poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de três minutos, tendo interpelado igual tempo para responder. Facultadas a réplica e tréplica pelo mesmo prazo. Vedado ao orador, interpelar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá parte durante a exposição dos convidados. Antes de passar a palavra para os expositores, eu gostaria de fazer um breve pronunciamento. É com satisfação que eu presido esta audiência pública, que foi por mim requerida nesta Comissão de Turismo e Desporto. E de imediato aprovada por seus membros, meus companheiros parlamentares, que entenderam a sua importância para a plena inclusão da pessoa com deficiência. Meus agradecimentos pessoal ao presidente desta comissão, o deputado Romário, que está se dirigindo do aeroporto para cá, e que também é vice-presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Ele que não mediu esforços para a realização desta audiência, dado pouco tempo que tivemos para a sua organização. Agradeço o empenho de todos os servidores que contribuíram para a realização deste evento. Tanto os lotados nesta comissão, quanto os do meu gabinete e da liderança do PT do B. Realmente, em tempo recorde, conseguimos vencer toda a burocracia e está hoje aqui reunido para debater tema tão importante. Agradeço a disponibilidade do Ricardo, do Scott e da Jane, especialistas em turismo acessível, que reservaram suas agendas para garantir sua presença nesta audiência. Muito obrigada ao Sr. Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, companheiro de luta, Antônio José, sempre tão atento e assíduo às minhas solicitações e convite. Enfim, agradeço a todos os presentes. Relembro que as audiências públicas são instrumentos que permitem e aperfeiçoam as práticas democráticas de nosso país e são de extrema relevância para os anseios da sociedade. Sejam levados em consideração quando da elaboração das leis e das políticas públicas. Sem vocês, este evento não teria razão de existir. Trago a todos a oportunidade de, juntos, refletirmos sobre este importante tema, que é a acessibilidade, um direito que nos garante, nós, pessoas com deficiência, ir e vir com autonomia e segurança. A acessibilidade é um instrumento que nos garante a igualdade de oportunidades. Sem acessibilidade, não conseguimos usufruir dos demais direitos humanos, pois não é possível chegar aos hospitais, às escolas, aos ambientes de trabalho, aos órgãos públicos e aos espaços de uso público em geral. Lembramos que promover acessibilidade não se resume à derrubada de barreiras arquitetônicas. Para além delas, temos o compromisso de eliminar as barreiras de comunicação e, principalmente, as barreiras de atitude. Somente por meio de mudanças significativas de atitude e de tomada de consciência é que seremos capazes de promover a verdadeira inclusão. E a derrubada destas barreiras, a de atitude, que estamos trabalhando aqui, nessa audiência pública. Para nós, pessoas com deficiência, lutamos por reabilitação e acesso à saúde, pelo acesso à educação e pela inclusão no mercado de trabalho. Mas também queremos ter acesso digno ao lazer, à cultura, ao esporte e ao turismo, pois que também são direitos fundamentais para a existência digna e satisfatória. E é este o objetivo específico desta audiência pública. Refletirmos sobre a acessibilidade no turismo. Com a proximidade dos grandes eventos, precisamos estar atentos para garantir a nossa participação igualitária, com dignidade e segurança. Para colaborar com este momento de tomada de consciência, profissionais reconhecidos na área, que irão relatar suas experiências, impressões e sugestões, tendo em conta os avanços já promovidos por outros países, mas sem perder de vista as realidades e peculiaridades brasileiras. tenhamos, então, todos uma excelente audiência pública. Então, eu passo agora a palavra. Isso. Para que possa fazer o seu pronunciamento, a sua exposição, ao senhor Antônio José, secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Antônio José, você pode se... Pela ordem... Pois não, deputado. Presidenta, nessa oportunidade, eu queria aqui deixar o meu abraço, a minha admiração, pelo fato da senhora estar fazendo essa audiência pública de tamanha relevância para esta classe que necessita o nosso amparo, a nossa admiração e o nosso amor. E aí eu digo, avança, Rosinha. Você precisa, mais uma vez, fazer um gol de placa. E com isso, eu estou exatamente homenageando também o nosso querido presidente Romário. Gostaria de dizer aqui a todos que eu estou junto com vocês, mas eu não poderei ficar, que eu estou sendo chamado como vice-líder do PMDB a participar de uma reunião. Mas fica aqui minha admiração e meu carinho. Mais uma vez, meus parabéns, Rosinha. Muito obrigada. Por essa iniciativa sua de trazer um tema de grande relevância para esta comissão. Obrigado, bom dia. Obrigada pelo seu pronunciamento, deputado Francisco Escócio, do PMDB do Maranhão. Com a palavra, doutor Antônio José, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, deputada Rosinha. É uma grande satisfação estar aqui hoje, debatendo. Eu estou um pouco incomodado porque acho que eu estou de costas para as pessoas, mas esquece mesmo, né? Bom, na verdade, é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Eu queria parabenizar mais uma vez a deputada que tem trazido para esta casa temas relevantes, temas de suma importância para as pessoas com deficiência. E aí, Rosinha, a gente fica muito feliz de saber que você e os demais companheiros com deficiência que nesta casa têm feito a diferença, têm mobilizado, sensibilizado os demais parlamentares para temas de tanta relevância como esse tema que se traz hoje, que é a questão do turismo acessível. Eu só queria perguntar, deputada, quanto tempo nós temos para o pronunciamento para que eu possa me organizar aqui? 15 minutos. 15 minutos. Eu não vou nem usar os 15. Bem, na verdade, amigos e amigas, eu acho que nós, do Movimento das Pessoas com Deficiência, nós estamos inaugurando muitas etapas novas na nossa luta. Muitas etapas novas. Por quê? Por que eu falo isso? Porque nós somos de uma luta que ainda representa uma população bastante invisível. Nós temos dados do IBGE que informam que no último IBGE de 2010, 45 milhões de brasileiros e brasileiras, 23,9% da população brasileira, se identificou ao pesquisador do IBGE como tendo algum tipo de deficiência. Isso das mais discretas até as deficiências mais severas, podemos dizer assim. e, no entanto, nós estamos ainda começando a discutir alguns temas, como, por exemplo, a acessibilidade no turismo é um tema novo, porque essa é uma temática que antes não era debatida. Nós debatíamos as ações, as questões das pessoas com deficiência no que se refere à saúde, no que se refere ao emprego, à educação, à assistência social, mas o turismo é um tema novo. Nós estamos começando a debater agora. Por quê? Porque o resultado das políticas públicas empreendidas no Brasil, principalmente nos últimos 10, 12 anos, tem possibilitado com que esse público que está situado, infelizmente, ainda, dentre as camadas mais pobres de nossa sociedade, mas tem propiciado que esse público agora comece a ter outras prioridades. As nossas prioridades hoje não é mais só o emprego, só a saúde, também, também essas, mas também é a possibilidade, a prioridade ao lazer, ao turismo, aos esportes já de muito tempo, enfim, mas é um tema que estamos nele agora com toda força, porque as pessoas com deficiência agora também fazem turismo, também fazem turismo, igualmente as outras pessoas, oportunidade para todos. Essa é a nossa luta, é isso que nos garante a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a equiparação de oportunidade a todas as pessoas. E aí eu acho que é de muita felicidade da senhora e dessa comissão, quando convida aqui técnicos, empresários, o representante da Confederação Nacional do Turismo, para que possam estar discutindo conosco, porque agora nós vamos receber no Brasil grandes eventos, a Copa das Federações, a Copa do Mundo, a Olimpíada e a Paralimpíada de 2016, e vamos ter aqui também pessoas com deficiência que vão estar chegando dos demais países para nos visitar e precisam encontrar esta rede hoteleira, estes atrativos turísticos, todos em condições de receber essas pessoas dignamente. Eu poderia aqui falar sobre algumas ações que o governo estará desenvolvendo para melhorar estas condições, para garantir autonomia às pessoas com deficiência, mas eu não vou falar porque aqui está o Wilken no Ministério do Turismo, que vai falar melhor que eu sobre esse tema, ele toca esse tema no Ministério do Turismo com muita competência, com muita capacidade, temos aqui o Yuri do Ministério da Cidade, que também vai falar sobre acessibilidade no âmbito da Secretaria Nacional de Programas de Acessibilidade, enfim, mas enquanto deputada, enquanto coordenador da Política Nacional, competência que é delegada da Secretaria Nacional, nós estamos bastante satisfeitos. Talvez ainda não temos muitas coisas para comemorar, mas temos muitas ações que já começam a se desenhar, nos dando uma perspectiva que em pouco tempo nós já teremos muito mais novidades para falar e ações positivas para comemorar no âmbito do turismo. nos desafia a rede hoteleira aqui em Brasília, um desafio, a quantidade de leitos de apartamentos acessíveis, nos desafia no Rio de Janeiro, nos desafia em São Paulo, nas grandes capitais, nas grandes cidades do Brasil, nos desafia, mas temos a certeza que quando estiver totalmente pronto toda a rede hoteleira que está sendo construída agora para esses grandes eventos, nós teremos certamente uma oferta bem maior de apartamentos acessíveis, de hotéis com condições de acessibilidade. E aí não só nos hotéis, mas nos grandes equipamentos, nos estádios, nós já temos essa realidade, nos grandes espaços onde acontecerão as atividades. Eu queria, para finalizar, tocar ainda aqui em duas questões. Eu tive essa semana, deputada, com a Secretaria Geral da Presidência da República, que está apoiando a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que estará recebendo milhões de pessoas agora, durante o mês de julho. E eu estive conversando sobre as questões de acessibilidade, claro, que nós vamos ter dificuldades, porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que nos desafia bastante. Mas muitas providências estão sendo tomadas, nós estamos atentos ao tema, questão, por exemplo, da acessibilidade à comunicação, estamos trabalhando isso para que possa ser também uma ação desenvolvida para o atendimento às pessoas com deficiência. E nesse momento que nós já temos 300 mil pessoas inscritas, nós já temos quase mil pessoas com deficiência inscritas também nessa atividade na Jornada Mundial da Juventude. Então, isso demonstra que as pessoas com deficiência vêm participando ativamente das grandes atividades e é um nicho importante dentro do turismo e entendo aos empresários que isso aqui não é nenhum gesto somente de responsabilidade social, mas de investimento. Investir em acessibilidade é investir de fato na melhoria do seu equipamento porque não me canso de dizer que um espaço acessível é um espaço excelente não só para as pessoas com deficiência mas para todas as pessoas. onde passa uma cadeira de rodas passa qualquer pessoa passa todo mundo então é importante a gente pensar nessa questão e por fim eu queria dizer anunciar que daqui a mais um pouco estarei saindo para acompanhar o ministro Padilha em uma atividade aqui em Itaguatinga em que o Ministério da Saúde vai estar tratando acerca do tema da saúde no VVC Limite em que o ministro estará anunciando uma série de ações do VVC Limite no eixo da saúde e estará com o governador Agnello colocando aqui um equipamento aqui em Brasília em Itaguatinga como um centro especializado em reabilitação do tipo 2 no VVC Limite aqui no Distrito Federal então nós estaremos acompanhando o ministro nessa atividade daqui mais um pouco grande abraço a todos parabéns pela iniciativa e fico aqui um pouco mais obrigado obrigada Antônio José obrigada Antônio José pela sua fala só fazendo algumas considerações ao longo desses mais de 30 anos de movimento de inclusão conseguimos provar nossa capacidade laborativa ainda continuamos nessa luta pela inclusão no mercado de trabalho mas já temos muitos graças a Deus com renda suficiente para estar inclusive vivenciando as questões do turismo não só aqui como fora e eu eu tenho certeza que muitos fazem a opção inclusive por viajar para fora do nosso país exatamente pelas questões das barreiras que nós encontramos aqui se a gente conseguir principalmente para os empresários vencer essa barreira de atitude e colocar que nós precisamos de um mundo para todos que a acessibilidade não pode ser em apenas alguns apartamentos mas em todo o parque turístico não só na questão do hotel mas do acesso do transporte em todos os serviços eu acho que esse é o grande desafio da acessibilidade como um todo em especial na questão do turismo também então agradeço as suas colocações breve estarei contigo tentando cobrando aproveitar aqui esse momento aqui em público para que a gente já tenha nossa sanção da do projeto de lei da aposentadoria especial da pessoa com deficiência sei que já está bem encaminhado lá por conta também da presidência da república que a gente possa estar fazendo um grande ato Antônio José para comemorar mais essa vitória para as pessoas com deficiência de todo o país que é a aposentadoria especial para as pessoas com deficiência promovendo assim a igualdade respeitando as diferenças e promovendo a igualdade então agora eu eu passo a palavra para o diretor comercial e consultor em acessibilidade e turismo adaptado Ricardo Chimozakai o senhor dispõe de 15 minutos senhor Ricardo primeiramente eu venho agradecer o convite e parabenizar pela formação dessa audiência o que com pessoas envolvidas na questão da acessibilidade e também do turismo é sempre bom frisar aqui o turismo a falta de compreensão dessas ambas partes a coisa se faz errônea ou incompleta pessoas do turismo querendo colocar seja por boa vontade mas querendo fazer o turismo acessível sem conhecimento da questão da pessoa com deficiência e da acessibilidade acabam fazendo um trabalho errôneo ou incompleto e da outra forma também certo como o Antônio Gisele comentou há questões de 45 milhões de pessoas com deficiência mas o turismo precisa ser visto com uma visão mais ampla nós temos dados de 1 bilhão de pessoas com deficiências no mundo é porque o turismo não é só um turismo local são pessoas de fora querendo vir visitar o Brasil e isso pode gerar um movimento muito grande financeiramente e de outras questões aqui para o Brasil certo eventos grandes como Copa Olimpíadas Paralimpíadas Jornadas da Juventude esses tipos de evento apesar de serem questionados porque fazer isso em vez de lidar com outras questões importantes como saúde ou coisas do gênero mas também é comprovado que trazer esses eventos para o país o retorno depois desses eventos é um retorno muito grande é um investimento então a coisa se faz muito importante em ter esses eventos porém é preciso ter acho que em todas as questões que envolvem acessibilidade no turismo eu vejo que falta um planejamento são questões muito pontuais então são hotéis e somente alguns hotéis por exemplo que investem na questão da acessibilidade então só que não necessitamos somente de hotéis necessitamos do complexo aeroportuário dos aeroportos das companhias aéreas dos restaurantes dos atrativos o turismo é um conjunto de produtos e serviços né aliás também o que é muito se visto acessibilidade somente como questões físicas né então arrumar estrutura mas há também a questão de atitudinal ou de como você atender a pessoa com deficiência né eu posso citar alguns exemplos em um trabalho que a gente fez em bonito bonito é uma área natural então como se vai fazer acessibilidade lá né agora se colocar rampas elevadores no meio da natureza não é uma coisa viável o trabalho é feito através da capacitação dos guias os guias é que vão saber te colocar no bote fazer a flutuação e todas as outras coisas mais isso eu vejo ainda uma situação muito muito primária ainda não se tem falado na capacitação dos profissionais para atender a pessoa com deficiência e em todos os âmbitos né seja pessoa com deficiência física auditiva visual intelectual certo até alguns programas são criados como a a associação brasileira de ecoturismo e turismo de aventura eles criaram uma espécie de um programa uma cartilha sobre aventura eles inicial quer dizer inicialmente eles tinham criado a aventura segura que era para normatizar a questão da segurança na aventura eu havia questionado várias vezes que esse programa somente era a segurança como um todo mas não falava de questões específicas para a pessoa com deficiência eles criaram alguma coisa mas acho que foi uma coisa muito básica por exemplo você fazer uma atividade de rafting você tem um procedimento em dar instruções de segurança antes de iniciar a atividade se um surdo vai fazer essa atividade e não tem ninguém para dar as instruções na verdade ele nem deveria fazer essa atividade ele precisa de alguém com um intérprete de libras alguém com conhecimento de libras para passar as questões de segurança então são várias situações em que precisam ter mais além dessas questões estruturais certo eu vejo que eu tentei interpelar algumas vezes junto ao ministério mas infelizmente não tive sucesso eu tenho algumas ideias alguns projetos e que eu acabo fazendo de forma comercial de forma particular porque se o ministério nem outro nem secretarias nem ninguém aceitam as minhas ideias para colocar num âmbito nacional de forma para poder inserir isso em todos eu faço de forma particular mas eu interpelei por exemplo na questão da reclassificação hoteleira por que não fazer implantar a questão da acessibilidade na reclassificação hoteleira eu sinceramente eu não entendi a resposta da da pessoa do ministério eu não lembro agora mas quem quem foi foi no evento mas ela disse que não não seria viável não seria possível fazer isso mas que colocar isso aproveitar essa situação de ter uma reclassificação hoteleira e colocar a questão da acessibilidade seria uma bela oportunidade e um avanço para ter o que é de grande dificuldade a muitas pessoas porque o selo de acessibilidade selo universal de acessibilidade na verdade isso não tem um valor aqui não é regulamentado não é fiscalizado então qualquer um coloca o selo se diz acessível então a gente as pessoas com deficiência não tem uma base uma confiança em em se 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 situar na questão dos hotéis seja hotéis ou qualquer outro local que seja restaurantes ou atrativos que se dizem acessíveis e então como fazer isso ter confiança em cima disso eu sei que o ministério até gostaria depois que que eu quem ou alguém falasse a respeito disso da questão das licitações que foram formadas de uma sobre a pesquisa da demanda e um outro sobre o selo de acessibilidade isso já a licitação já se passou então seria bom ele colocar em que patamar está está essas questões que seria uma boa ideia uma boa ideia eu digo eu tenho em mente essa questão da acessibilidade na verdade uma espécie de certificação como já havia experiências em outros países eu pego muita experiência em outros países de situações porque os problemas aqui ou lá fora são os mesmos as soluções é que são são diferentes então casos de sucesso lá fora eu tento trazer aqui para o Brasil a França tem um selo de acessibilidade uma organização de turismo acessível criou um selo próprio depois ele foi incorporado junto ao Ministério do Turismo francês e nisso você tem uma base confiável em saber onde é acessível ou não certo então muitas muitas experiências eu trago lá do do exterior mas a gente tem pessoas entidades e pessoas competentes aqui para fazer isso também sem sem desmerecer ninguém não estou falando que não se deva pegar pessoas como a Jana Scott aliás porque esses dois também são acho que meio brasileiros são uma alma dupla estrangeiros e americanos e brasileiros então eles conseguem ter uma boa compreensão do que do que do que é o 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 mas é colocar profissionais capacitados aqui para trabalhar com 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 o turismo acessível aqui no Brasil certo essa questão da 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 acessibilidade na na hotelaria também como eu disse eu elaborei um programa de acessibilidade hoteleira vendo que as questões eram muito pontuais então eu tentei estruturar a coisa de uma forma bem completa elaborada para quatro tipos de deficiência visual auditiva física e intelectual você vê as questões estruturais seja uma porta mais larga ou as questões de equipamentos então a necessidade de uma cadeira de banho uma campanha para surdos e também orientando eles até o ponto final porque você diz você necessita de uma cadeira de banho eles vão na loja e compram a cadeira mais barata que geralmente não tem uma grande utilidade há questões de como atender a pessoa com deficiência então você vai hospedar um cadeirante você deixa toalhas cobertores um nível mais baixo que geralmente eles estão ficando lá em cima então orientar a camareira a arrumar o quarto de um cego você não tirar os materiais que o cego deixou deixe tudo no mesmo lugar a questão da promoção que eu também tenho insistido muito com secretarias e os destinos que eles não tem o costume de divulgar seus produtos acessíveis então participei agora de uma feira uma feira grande em São Paulo a WTM Brastoa o pessoal não tem nenhum tipo de divulgação do turismo acessível a não ser que você faça um evento específico como foi feito em Gramado que teve a temática foi a acessibilidade então o pessoal expõe mas caso não seja esse caso você o pessoal não tem nenhum material nenhum impresso nem sequer informações você vai perguntar nos estandes dos estados sobre a oferta de turismo acessível o pessoal não sabe dizer a nós e é um grande local para você mostrar o que o seu destino tem de acessível ali estão operadores de turismo guias profissionais da área interessados você vai mostrar para o Brasil e para o mundo o que o Brasil tem de acessível isso é uma grande falha e equipamentos hotéis que são acessíveis ou que tem algum tipo de acessibilidade também não colocam isso em seu site eles fazem o trabalho mas a questão não fica clara para a pessoa com deficiência acho que a comunicação é preciso melhorar muito mais essa questão da comunicação certo é uma pequena parte aqui do que na verdade muitas coisas eu teria a falar mas eu queria chamar atenção nesses pontos creio que a Jane Scott mas o Wilkin também tenho mais coisas a acrescentar e posteriormente a gente pode chegar a algumas ideias que possam ser aproveitadas com uma produtividade melhor muito obrigado Obrigada Ricardo pela sua palestra seu pronunciamento antes de chamar o próximo a se pronunciar gostaria de convidar o Scott Reis para se colocar aqui ao nosso lado uma vez que não tem espaço acessível para tantos cadeirantes isso aqui no plenário geral se o senhor pudesse se só lembrando deputado Romário que é o presidente aqui da comissão está está chegando daqui a pouco ele que está vindo do Rio e lembrar que ele tem sido um grande batalhador nessa área da questão de garantir acessibilidade principalmente nesses grandes eventos esportivos que estão para acontecer junto com a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência junto com o Ministério da Cidade e o Ministério do Turismo fazendo inclusive toda essa verificação de aeroportos nas reformas dos aeroportos e dos estádios agora para a Copa das Confederações para a Copa Brasil enfim várias discussões aqui em que eu já participei aqui nessa comissão de turismo e desporto nenhuma passa com relação a esse tema desses grandes eventos sem que seja tocado na questão da acessibilidade a gente sabe que entre o que está no papel e o que realmente é a realidade é um grande vazio mas a gente tem se esforçado do legislativo executivo para que a gente consiga preencher esse vazio e diminuir essas diferenças e essas distâncias tão grandes bom, agora eu passo a palavra para a senhora Zanaki Neia coordenadora executiva da Society for Accessible Travel e Hospitality e a senhora dispõe de 15 minutos pode ficar de frente pode, fica à vontade pode vir usar esse microfone aqui até Agradeço a presença de todo mundo e agradeço essa oportunidade para a gente Sport e eu a gente a mesma coisa que a gente tem que apresentar então a gente vai fazer junto em tua apresentação porque nosso projeto é o mesmo então no nome do SAT que é Society for Accessible Travel and Hospitality que começou como sociedade para avanço de viagem para as pessoas com deficiência a gente foi fundado em 1976 nós estamos nos 37 anos então começou muito tempo já a gente tentando fazer fazer turismo acessível para todos a gente trabalhou em vários países para tipo igual o Ricardo falou não dá para colocar rampa em todo lugar por exemplo a gente trabalhou em Machu Picchu para fazer acessibilidade lá hoje uma pessoa tetraplégica e tudo uma pessoa que tem a deficiência igual o Christopher Rio tinha pode ir no ponto mais alto a gente trabalhou no Egito em Índia em vários lugares aí fazer Taj Mahal acessível a gente trabalhou nisso e vários outros os monumentos que é tombado pelo patrimônio mundial e tudo então aqui por exemplo a gente não está chegando como Ricardo falou que a gente não está chegando como expert de fora tudo e eu moro aqui no Brasil 79 é minha segunda casa eu sou da Índia essa é minha segunda casa e meus filhos ainda moram aqui amo esse país então estou trabalhando nesse ramo desde 94 para acessibilidade uma coisa que eu queria colocar que todo mundo andou assim fala que aqui não tem isso aqui não tem aquilo nos Estados Unidos é uma acessibilidade tremenda não é verdade lá a pessoa faz porque tem medo que vai ser levada à justiça aqui a pessoa faz porque querem fazer faz de coração então o avanço que o Brasil teve que eu estou nesse ramo desde 94 até agora é muito mais para frente do que Estados Unidos que tem aquele lei que foi colocado em vigor em 1991 então parabéns Brasil e não acho que o Brasil está ficando atrás de nenhum país porque aqui a comunidade de pessoas com deficiência se une e trabalha batalha para a acessibilidade que precisa então por exemplo Avenida Paulista no São Paulo em Nova York não existe uma avenida uma rua que tenha acessibilidade que a Avenida Paulista tem então o Brasil está de parabéns se a gente quer que o Brasil avance mais a gente está querendo fazer um projeto porque muita gente não sabe ou maioria pessoal de fora agora não sabe a acessibilidade que tem aqui pode ser pouca mais uma pessoa por exemplo o Scott viajou ou no Brasil em vários lugares chegou hoje de São Luís se tudo então não é assim uma maravilha que você vai em todo lugar tem dificuldade se tudo só que dá para você viajar neste país com dificuldade com planejamento se a pessoa de fora não souber igual o Ricardo mencionou tem muita gente nesse ramo que não sabe o que está dizendo o que está fazendo e passa a informação errado e o pessoal vem aqui e fica com dificuldade e eles falam assim ah no Brasil não tem acessibilidade então a gente quer mostrar o que tem não é julgar nem nada igual Regina fez no Rio não é julgar nem criticar nem nada mostrar o que tem aí tem no padrão que pessoal de fora está acostumado pessoal da França de Estados Unidos de Inglaterra todo mundo então a gente está fazendo um projeto para mostrar e bolar um itinerário para as pessoas que vêm para a Copa das Confederações para a Copa do Mundo para a Olimpíada para o Brasil receber as pessoas e também dar segurança para as pessoas de fora a hora é saber que se vier aqui dá para assistir jogo dá para fazer e o que não dá para fazer também aí os cortes se falar que tem acessibilidade pela deficiência que ele tem e o certo pela reputação que a gente tem se a gente falar que dá para ver para tal pessoa tal pessoa ou eles mesmo julgar eles acreditam então esse trabalho que a gente quer fazer então a gente tem um projeto que a gente está fazendo junto com um arquiteto que a gente chama Abishik e o Scott e eu eu queria adicionar que o produto que vocês vão ver é um tipo de guia vai ver um guia online vai ver um guia de papel mas atrás disso é um levantamento uma pesquisa que vai agregar o conteúdo para o setor turístico isso é o que é bem diferente de que qualquer outro projeto anterior é muito importante ter as informações disponíveis para o consumidor mas ninguém tem pensado do lado do da indústria do setor então é isso Jane com a Society for Accessible Tourism and Hospitality trabalhando conhecendo trabalhando dentro do setor turístico isso é o ponto é o o ponte é o ponto de transição é o secret ingredient então a gente preparou nos slides para entender melhor então a gente está vendo esses três eventos da Copa de Confederações o slide o slide mostra um globo com a Copa de Confederações as sedes da cidade e a Copa do Mundo também as 12 cidades e as Olimpíadas das cidades aí jogos olímpicos e paralímpicos aí os fãs ao redor do mundo tem pessoal população mundial de 7 bilhões nesse 1 bilhão esse dado é do ONU e do Banco Mundial que 1 bilhão de pessoas com deficiência então 600 a 900 milhões 10% da população total aí o cenário atual é que que pessoas estão debatendo o que tem que fazer como que tem que fazer sai um selo de acessibilidade que foi feito pela Associação Brasileira de Indústria de Hotelaria aí também outra coisa que a gente está levando em consideração do IBGE que tem 20% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência eu estou andando rápido para ficar dentro do tempo aí agora o que é a situação agora que a gente sabe é de 2,4% de acento no estádio Castelão de Fortaleza reservado para as pessoas com pessoas que usam cadeira e tem estacionamento no estádio lá no Salvador mas se não tem acento o estacionamento só não resolve nada aí do Mineirão também tem estacionamento então a gente não tem muita muita informação o que que tem e tudo por exemplo se você olhar o que que tem no estádio do Yankees no Nova York tem todo detalhado então e as pessoas precisam isso para ter segurança para chegar aqui que é bom assistir jogo aí e o que seria uma pessoa na cadeira de roda pode ser um torcedor ou que fanático tipo de jogos ou uma viajante de negócio ou uma turista e todo mundo precisa turismo inclusive no Brasil aí um dos números que eu queria citar é um estudo que foi feito com apoio do SAC que deu o número até a gente assustou quando viu e pediu para eles recalcular tudo de novo é que americanos adultos com deficiência você gasta 13,6 bilhões não era erro de datilografia bilhões de dólares por ano no viagem isso não conta por exemplo se eu viajaria com o Scott não conta a minha despesa só dele então quer dizer pessoa com deficiência viaja sozinha mas assim tem muitas vezes eles são acompanhados com a assistente o esposo ou esposa ou filho alguém então esse valor vai ser muito mais que pode ser usado pode ser calculado para ficar muito maior então e outra coisa que a gente perguntou nessa pesquisa que você viajaria mais se tem facilidade e qual facilidade que você quer aí a resposta era pessoal que sabe o que são nossas necessidades que pode aí e o hotel que se fornecesse esse pessoal que entende as necessidades o hotel ia ganhar 4,2 bilhões a mais no ano isso é só os americanos e os companhias aéreas ganhariam 3,6 3,6 bilhões no ano a mais se eles cuidassem das pessoas não o que fez com o Ricardo hoje que carregou ele pela cadeira mas que desse jeito deles viajarem tudo e o que precisa mais que eles precisaram é treinamento e o pessoal saber como lidar aí o que a gente vai olhar é os jogos acessíveis e o turismo que tem tem que ver a audiência a rota e a acessibilidade de serviços e espaço e a política do lugar o que seria por exemplo um dos exemplos é o que aconteceu com o Ricardo ele vinha ele sabia que ele usa cadeira aí ninguém teve a prontidão de fornecer um ambulante para ele isso é falta da política de seguir um caminho um fluxo que tem uma reserva então tem que fazer isso tem que projetar isso tem que ter isso disponível aí o público geral quem seria a audiência primeiro seria público geral aí vem os idosos as mulheres grávidas as crianças hoje todo mundo é fã de futebol e de esporte aí as pessoas com deficiência seria pessoas com deficiências sensoriais as pessoas com deficiências físicas e intelectual tem várias crianças que seja com síndrome de Down ou autismo tudo eles vão para assistir jogo e eles também vão nessas atrações e tudo a gente conhece uma pessoa que é uma criança com autismo a lugar que mais ela gosta e o médico até as contou com a melhoria dela que ela tem autismo vai no Disney naquela montanha russa e tudo o médico não entende como ela melhora cada vez que ela vai lá aí a sequência da viagem você chega no aeroporto aí de aeroporto aí vai para o hotel ou para o restaurante seria assim onde você vai naquele eixo de transporte seja de ônibus ou de trem aqui a ferroviária não tem então os locais de competição seriam as arenas fechadas ou arenas abertas lugares de interesse porque a pessoa que vem ver jogo quer ver por exemplo uma pessoa vai no Salvador quer ir no Pelourinho quer ir na igreja do Bom Jesus e tudo pelo menos ficar de fora e admirar a igreja e as amenidades precisa banco e eles querem tirar dinheiro ou hospitais clínicas serviços de emergência supermercado então isso seria rodaífica indo e vindo de hotel para esses lugares todos as áreas dentro da cidade e sede seria assim os modos de transporte de vários modos aí as propriedades que a gente vai ver é hotel restaurante cafés lanchonetes essas coisas todas e espaço público jardins praias quem não vai para a praia que vai para o Rio de Janeiro ou no Fortaleza tem que ir na praia e quantas pessoas no mundo afora sabem que se vai no Recife pode ir em uma jangada acessível muito poucas pessoas então a gente quer colocar como fala aquele alto-falante para o mundo falando que vocês se querem ir na jangada aproveitar a praia lá do Recife tem jeito de ver o que tem de praias acessíveis pelo trabalho de Adapsof é incrível nos Estados Unidos não tem tantas praias adaptadas igual Adapsof tem aqui que o pessoal pode ir lá aquela esteira e tudo é incrível aí os locais de jogo e locais de jogo também o pessoal vai lá comer um cachorro quente ou tomar um cerveja não, cerveja aqui não é permitida lá fora é permitida no estádio aí as pessoas interessadas quem são as pessoas envolvidas são a sociedade a organização civil especialistas arquitetos o público geral entidade as empresas é empresas por exemplo Abrama está muito interessado nas pessoas que vêm todas essas empresas que vendem as coisas aí pessoas com deficiência autoridade do estado que seria ministério de transporte de turismo de esporte autoridades privadas aí aglomeração seria no início a gente faria auditoria aí tem no primeiro seria pessoas com deficiência especialistas por falta de tempo agora ministério de turismo e de esporte aí quando vem o copo do mundo aí aumenta mais as autoridades privadas a entidade internacional FIFA aí quando vem jogos olímpicos e aumenta mais a aglomeração das pessoas tipo autoridade do estado de turismo entidade internacional sociedade civil e quando vem em 2018 aí incluir mais porque o pessoal já está acostumado de ver pessoas com deficiência viajar e passear aí a gente vê em um público geral então o que que a gente quer fazer quer fazer a auditoria de ver o que que tem o que não tem aí colocar aquilo numa plataforma de participação online que por exemplo gente e para estudar vamos supor Rio de Janeiro não dá para fazer em cinco dias de jeito nenhum Regina pode falar quanto tempo ela levou agora se Regina falar que tem isso tem aquilo gente acredita no que ela fala porque ela não vai falar à toa porque ela não está vendendo nada então essa seria a plataforma de participação ela participa com a gente aí a gente já tem em toda a informação do Rio a gente vai no Salvador ou tem Alexandre Baroni tem muita gente que a gente conhece a gente pega esse pessoal toda que dá para que já a gente sabe que faz um trabalho meu bem junto com a gente aí a gente quer colocar no website de jogos e turismo acessível um dos sites que teve muita repercussão foi um website de acessibilidade dos jogos olímpicos para olímpicos de Londres a gente quer fazer melhor ainda para o mundo inteiro conhecer aí aquilo vira um modelo brasileiro que qualquer um de nós pode ser muito orgulho disso então seria assim essa escada para subindo primeiro a auditoria depois a plataforma de participação website acessível website padronizado internacionalmente então o Brasil pode assim bater nas costas falar assim nós fizemos uma coisa que o mundo inteiro pode usar aí o FIFA pode usar pode usar na Rússia no Catar onde vai a Copa e Copa do Inverno esse seria fazendo as coisas que vai para o mundo inteiro agora metodologia seria uma ferramenta que a gente está desenvolvendo com todos os itens que precisa ter não ficar assim englobar não o letra de de regulamento o espírito também então nos Estados Unidos é 32 polegadas para não ficar exatamente 32 polegadas então a gente está vendo uma coisa que dá para juntar todos os leis e normas que tem aí também representar graficamente tipo se vocês levassem os carros para a concessionária eles dão um diagrama de um carro aí fala assim tem uma maçada aqui um risquinho aqui um nosso aqui e tudo só olhando ali você sabe que estado que você entregou o carro então nossa acessibilidade vai ser representada assim só olhando o desenho a foto gratuito você sabe o que são as coisas disponíveis de acessibilidade então não precisa ler frase após frase que tem 19 polegadas a altura do assento a 27 polegadas o bom embaixo da mesa não precisa nada disso só olhando já dá para ver só que vai ser tudo adaptado para pessoas que tem problema de visão e tudo e vai ser incluído para todo mundo aí a aplicação seria em todos aí a gente também pretende deixar um grupo treinado no cada local para eles continuar nosso trabalho e aumentar mais hotéis mais restaurantes mais atrações para aumentar mais os lugares que pode ir aí chega chegar nos padrões internacionais e a gente está fazendo um ferramento padronizado para o Brasil e para o mundo inteiro aí a guia de participação seria a construção a guia seria feito do auditoria das especialistas que vão e aí o pessoal fornece informação igual Ricardo Regina todo mundo e as plataformas interativas para a pessoa falar assim ah não eu fui lá e não tem lá porque eles modificaram aí a gente tem que saber se foi modificou que não sei o que tudo igual aquele muro na China tem plataforma para subir lá lá em cima só que não vai achar a pessoa para colocar aquele interruptor para acionar aquilo então só tem a plataforma e você vai lá e você não sobe porque não tem ninguém para acionar aquilo então essa plataforma interativa faz passar essas informações todas compartilhamento de ponto de vista fotos vídeo tipo vocês estão bastante acostumadas com o Google que você vai aí aquela vista de street aí você vai indo então imagina uma pessoa vamos supor que a Regina precisa ir para um monumento se ela pode entrar na internet olhar que caminho que vai fazer que caminho que não dá certo e tudo por exemplo quando eu veio aqui fui no cabinete dela eu pensei nossa onde será o elevador para a pessoa não descer a escada rolante aí gente fazendo isso a gente teria aquele que chama street view para mostrar e tudo a metodologia a metodologia do website acessível também seria interface junto com Google aí a gente pretende colocar nos outros sites a gente não quer ficar uma coisa só para as pessoas com deficiência como se eles fossem uma coisa separada que não junta com a população comum não a gente quer que isso seja como fala no inglês fala mainstream seria tipo assim se eu comprar uma guia do Brasil da Brasília vai ter toda a informação tem isso tem aquilo que vai ali vai não sei o que que você pode ir de ônibus ali ou tem alívio de carro não tem nada de acessibilidade seria uma das partes e nisso então a gente quer que chega junto para não ficar separado igual a escola escola ninguém quer mais escola separado para as crianças com deficiência quer que seja incorporado na escola comum então é isso que a gente está querendo fazer e acessível para todos os tipos de deficiência você pode ter qualquer deficiência a Versailles vai estar acessível e também serve como mecanismo de monitoramento e o modelo também autossustentável porque seriam as pessoas que convivem naquele ambiente convivem naqueles lugares porque a parte do Salvador seria feita para as pessoas do Salvador então eles vivem dia a dia gente estando em São Paulo ou nos Estados Unidos ou qualquer lugar que seja não consegue ter essa interação dia a dia aí quem vai beneficiar setor privado por que eu não sei aqui nos Estados Unidos o grupo que gasta mais que é considerado um grupo que gasta mais dinheiro no consumo são pessoas com deficiência então um setor privado ganha muito com isso e o melhor qualidade de serviço aumento de visibilidade deles e valorização na mídia porque eles estão junto com a gente fazendo isso pessoas com deficiência e as que têm preferências lógico que vai ganhar muito porque eles não precisam andar em várias vai sair procurando informação que vai estar tudo num lugar só entidades não governamentais também seria um modelo entregue na bandeja para eles aplicar nos outros lugares e outra coisa Brasil vai poder orgulhar que nós que fizemos o que o mundo inteiro vai usar obrigada agradeço a Janaí Janaqui e passo agora a palavra para o Scott Reis como a Janaqui falou a apresentação trabalha dos dois a apresentação trilha dos dois mas o Scott tem algumas coisas para complementar o raciocínio de a vontade Scott bom acabo de apresentar sobre sobre mapeamento e deficiência na UFRJ obrigado na universidade da da Regina e e daí fiquei sabendo sobre ainda mais sobre o trabalho da Regina e eu conheço o trabalho do Ricardo faz muito tempo como a Jana disse ela está aqui faz muito tempo eu que estive estudante de intercâmbio aqui no Brasil em 1970 e depois com bolsa de estudos para a USP em 1975 e a Jana disse que as coisas estão mudando melhorando muito aqui agora com esse projeto queremos tomar vantagem do ímpeto dos jogos e surfar né o orgulho brasileiro eu acho que não existe outro não existia até agora outra oportunidade de fazer tanto trabalho para acessibilidade em tão curto tempo temos os núcleos de pessoas começando a pensar nisso que moram dentro de cada uma dessas cidades mas a coisa mais interessante para mim que eu disse anteriormente é que o setor turístico está tentando entender tentando executar isso sem exatamente entender como fazê-lo por exemplo sabemos que temos as normas técnicas do Brasil e as normas técnicas de qualquer país são um pouco diferentes a coisa que interessa os que trabalham em turismo é que o visitante vem com expectativa do país dele então a coisa extra que eu posso dar como a pessoa que mora de fora que mora dos Estados Unidos e que percorre o mundo viaja pelo mundo inteiro é que podemos até dar um perfil da pessoa que vem da Inglaterra ou que vem da República da África do Sul que tem expectativo diferente sobre o Brasil trabalhando junto com o brasileiro que sabe bem mais que eu as realidades do Brasil expectativo de turista doméstico aqui no Brasil é só isso que eu queria adicionar a apresentação da Jane Obrigada Scott enquanto vocês faziam a apresentação de vocês eu fiz algumas colocações aqui que eu vou já aproveitar até para a gente não perder o momento de repente já serve também de algum reforço para quando o executivo for falar a gente costuma em muitas das nossas discussões aqui usar muito essa palavra legado deixado por esses grandes eventos e aí eu queria lembrar de uma coisa que aconteceu aqui no Brasil que foi o Parapan qual o ano Regina do Parapan? 2007 é recente é uma coisa lá atrás no nosso passado é recente e aí foi construído uma vila olímpica para abrigar os atletas o alojamento dos atletas espaço muito bonito mas nada acessível logo após o Pan houve o Parapan e aí onde ia colocar esses atletas todos com algum tipo de deficiência tiveram que transformar o edifício que foi construído transformaram a cozinha em banheiro os quartos não passavam as cadeiras de rodas então enfim o alojamento que era o mínimo que tinha que ter acessibilidade para se ter conforto e se preparar para a competição não tinha então que legado que se deixou para o nosso país sem falar nos locais de competição que se tinha uma acessibilidade mínima na questão do espaço físico e aí eu entro também para a questão de vencer a barreira de atitude e falar mais uma vez um legado cultural e de comportamento que a gente precisa deixar nesses próximos grandes eventos que a gente vai ter aqui no país Jane e Scott falaram disso também Jane comentou da jangada acessível lá em Recife que é na praia de nem a de boa viagem de Porto de Galinhas eu conheço também é vizinho ao meu estado de Alagoas e lá em Alagoas na capital Maceió nós também temos uma piscina natural maravilhosa que a gente vai dar alimento para os peixes ali é uma coisa maravilhosa é um quilômetro e meio da orla da areia da praia enfim então a jangada lá na capital é o símbolo do turismo da minha cidade isso existe antes de que eu mesma exista é uma coisa da criação da cidade da formação da cidade e eu me lembro que eu levei algumas colegas até a Rosinha de Recife foi um grande atleta paraolímpica campeã mundial uma referência no atletismo brasileiro para fazer um passeio na jangada ela é amputada de uma perna e eu cadeirante estávamos só nós duas e a gente ficava assim por favor pelo amor de Deus para os jangadeiros que são os profissionais que trabalham com a jangada por favor pelo amor de Deus eu queria muito fazer esse passeio então eu tive que ser carregada mas desse jeito eu pago mais eu paguei o dobro do valor para o jangadeiro me colocar carregando nos braços dentro da jangada e eu poder fazer esse passeio com a minha amiga e depois disso alguns anos depois um outro amigo arquiteto ergonomista criou o projeto jangada acessível também lá em Maceió e a gente tem uma jangada que é toda projetada para o cadeirante fazer também esse passeio até na própria cadeira e o principal que se deixa que ainda falta muito para que esse processo seja de fato efetivado lá em Maceió mas o principal houve todo um treinamento com os jangadeiros inclusive de como carregar de como transportar a pessoa com deficiência para a jangada uma vez que lá nós não temos aquelas cadeiras anfíbias que levam a gente para a água não tem a rampa de acesso enfim ainda está muito que meio no improviso exceto a própria jangada em si que é construída para isso então hoje se eu passar no outro lado da avenida e eles veem uma cadeira de rodas os jangadeiros saem de lá vem correndo você não quer fazer o passeio de jangada olha o passeio é muito bom então esse foi o principal o principal presente vamos dizer assim que nós pessoas com deficiência ganhamos com esse projeto não é da questão de remover as barreiras físicas mas principalmente de remover a barreira de atitude em mais de 30 jangadeiros que hoje sabem o que é uma pessoa com deficiência tratam a gente como pessoa como um público que rende grama para eles e que a gente não precisa cobrar mais é o mesmo valor do passeio nas demais jangadas e a gente tem o prazer e o privilégio que não é para todo mundo de ver aquele mar maravilhoso que parece uma piscina e dá comida aos peixinhos lá lá dentro do mar então eu dava uma entrevista semana passada numa rádio local também lá em Maceió e falava da audiência que nós estamos realizando hoje e após a minha entrevista ia ser a entrevista de um professor do SENAC lá de Alagoas que é também por sinal o presidente da associação de guias turísticos de lá de Maceió e ele falou exatamente isso muito se tem inclusive muito não pouco se tem na teoria na formação dos guias turísticos e a gente precisa de ter muito mais prática porque eles são os profissionais com relação ao turismo que vão viver essa realidade e vão vencer com a gente essa dificuldade da acessibilidade então é só para dar esse comentário geral mas para dar essa visão mais global precisamos vencer a questão física mas principalmente mais até do que isso e os guias sabem do que é isso porque quando não se tem o acesso físico os guias dão um jeitinho para a gente fazer o nosso passeio que a gente consiga vencer essas barreiras de atitude e esse deve ser o grande legado deixado com esses jogos que a gente possa estar vencendo isso mas bom eu vou passar para o restante dos palestrantes que ainda tem muita gente para falar mas antes eu gostaria de registrar a presença de Ivana Sequeira e Cláudia Bauna que é da Organização dos Estados Ibero-americanos também o Marcos Caetano que é da Infraero que tem sido grande companheiro e às vezes a gente tem arengado um bocado também lá porque a Infraero enfim a questão do transporte aéreo no nosso país junto com a ANAC tem uma grande dificuldade de locomoção não quero nem entrar nos detalhes o Flávio Santos da CORD-IDF a coordenadoria da pessoa com deficiência aqui do do Distrito Federal o Normando meu colega nordestino lá da Associação Deficientes da Paraíba grande militante o Hermano Araújo da UNB já está indo Antônio José muito obrigada pela presença viu breve nós estaremos juntos para dar continuidade também a essa discussão obrigada o Cilei Ribeiro do Movimento Habitacional de Pessoas com Deficiência Mossi Pede a Regina Cohen do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro queria que ao final das palestras a Regina pudesse também colocar um pouco do seu conhecimento ela que inclusive hoje me presenteou com este livro aqui já é o volume 2 Caderno Museológico Acessibilidade em Museus não, mas daqui a pouco você vai falar dele a Fernanda e a Maria Clara da ACADIN a Indira Quaresma da UAB do Distrito Federal a Fernanda Lago articulista do blog Deficiente a Ana Paula da Confederação Nacional do Comércio o Francisco Estênio que é nosso parceiro lá do gabinete o Dr. Roberto Vanderleis que é juiz federal em Pernambuco ele que também é uma pessoa com deficiência grande militante do movimento e o Fernando Cota do movimento Orgulho Autista e o deputado José Ayrton do PT de Ceará dá uma palavrinha porque eu estou com outra audiência bem rápido se você permite tem mais alguém para complementar a deputado Rubens Bueno que vem aqui também deputado o senhor teria um minuto o normal seria três vou te dar um minuto quebrar aqui o regulamento da nós estamos com outra audiência pública infelizmente eu não vou poder ficar mas só para primeiro registrar a importância dessa audiência pública congregar aqui tantas entidades importantes e a gente contribuir para que a gente possa mudar mesmo com algumas conquistas e avanços nós temos presenciado no Brasil e em alguns estados mas a gente precisa avançar muito porque nós temos uma cultura ainda de desconhecimento diria que a maior deficiência é a deficiência da ignorância do desconhecimento que a gente tem tido e também só para registrar porque eu fui eu fui relator da lei que criou a Secretaria Nacional da promoção dos direitos da pessoa com deficiência foi uma luta muito grande era dentro de um outro projeto de lei e aí pela mobilização eu já tenho uma militância nessa área desde quando eu fui vereador lá no Ceará em Fortaleza e aí a gente acompanhou e aproveitamos o embalo e contribuímos para que a Secretaria pudesse ser instituída dentro da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e eu acho que foi uma conquista importante mas que a gente precisa também avançar mais ainda dentro de algumas ações para que a gente possa criar o fato essa cultura da importância da compreensão das pessoas com deficiência no nosso país então era essa contribuição que eu queria dar e parabenizá-la por essa iniciativa por essa audiência muito obrigado muito obrigado deputado José Ayrton do PT de Ceará uma grande conquista ter um espaço dentro do executivo em que realmente se pensa e se tenta efetivar as políticas públicas para a pessoa com deficiência no Brasil que é a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência antes tínhamos uma coordenadoria agora com status e muito mais poder de interlocução inclusive com o próprio executivo que hoje é o secretário nacional é o nosso querido Antônio José pernambucano aguerrido e grande batalhador bom agora nós vamos passar a palavra para o Wilken José Souto Oliveira ele que é coordenador geral de segmentação do Ministério do Turismo deputado eu também vou pedir permissão para ficar de frente para os demais por favor e aí o o o o o o o o Nós temos presente aqui alguma pessoa com deficiência visual, algum cego? Já foi. Não, era só o secretário, era só questão de posicionamento de votos para que pudesse se direcionar. Bom dia a todos, bom dia deputada Rosinha, bom dia a todos os presentes, especialistas aí, nossos colaboradores e parceiros do Executivo e do Ministério do Turismo. Nós vimos falar um pouco aqui sobre turismo acessível. Foi muito bom ouvi-los, ouvi os especialistas, temos algumas das respostas que foram questionadas ali pelo Ricardo e vimos trazer também algumas novidades, talvez, para alguns dos senhores. O Ministério do Turismo já vem trabalhando a questão da acessibilidade desde sua criação, ou seja, desde 2003. Eu vou passar rapidamente aqui pelo histórico só para a gente entender o que já foi produzido. E logo em seguida apresentarei o programa Turismo Acessível com algumas metas e a situação que está a cada uma dessas metas. Não vou me ater aqui à questão dos números, isso já foi colocado pelo secretário Antônio José, da Secretaria de Direitos Humanos e por outros palestrantes, mas nós temos aí declarados pelo IBGE mais de 45 milhões de pessoas com deficiência em nosso país, entre as deficiências visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Então, temos também essa questão da população obesa, mais de 15% da nossa população é obesa, são mais de 13 milhões de crianças até 4 anos e são mais de 23 milhões de idosos no Brasil. Todos necessitam, talvez, de alguma adaptação ou acessibilidade para a locomoção. A OMS, ela nos orienta a trabalhar com aproximadamente 10% da população como se tivesse algum tipo de deficiência, considerando que os dados do IBGE são as pessoas que se autodeclaram deficientes. E algumas se declaram deficientes visual, por exemplo, como eu, e que não precisam de nenhuma adaptação específica em relação a isso. Então, a gente trabalha com essa margem de 10% da população. Aqui tem alguns marcos legais, mas eu vou destacar a lei do turismo, que foi a lei 11.771 de 2008, que traz em seu escopo já uma diferenciação de tratamento para a pessoa com deficiência dentro de sua política. No seu artigo 6º, traz que no plano nacional do turismo, na elaboração do plano, todos os planos nacionais de turismo, tem que incorporar alguns segmentos especiais de demanda. Entre eles estão os idosos, as crianças e as pessoas com deficiência. Então, esses são os três públicos de demanda prioritários do Ministério do Turismo para fins de elaboração de política pública. Em 2006, só para a gente fazer uma retrospectiva, o Ministério do Turismo lançou um caderno, um manual de orientações de turismo e acessibilidade, que provavelmente a gente deve agora atualizá-lo, que já tem algumas normas que já estão desatualizadas. Isso foi distribuído em grande escala para todos os municípios brasileiros e nós temos também disponível na internet. Nós realizamos ali um diálogo do turismo, que é uma viagem de inclusão, que, dentre vários outros segmentos, foi trabalhado também a questão da acessibilidade e foi a partir desse documento que nós começamos a elaborar nossas diretrizes e nossas linhas de atuação em relação ao turismo acessível. De 2007 a 2010, o Ministério implantou alguns projetos. Um deles, a gente sempre destaca, que foi um projeto piloto, como destino referência, no município de Socorro, São Paulo, que trabalhou o turismo de aventura especial, ou seja, um turismo de aventura voltado para a pessoa com deficiência. A partir dessa experiência, que nós entendemos que foi um piloto, nós conseguimos elaborar ali algumas cartilhas. Uma, uma introdução à questão da acessibilidade, a outra de como mapear e realizar um diagnóstico de destino turístico acessível, uma outra de como bem atender no turismo acessível, que vem com algumas dicas de como atender um cadeirante, uma pessoa com deficiência visual, um idoso, enfim, qual seria a melhor forma de atender, e uma específica que era de bem atender no turismo de aventura adaptada. E lá foram, neste destino, foram desenvolvidas várias experiências e desenvolvidas algumas tecnologias assistivas para esse público, da pessoa com deficiência, e entre esses produtos foi desenvolvida essa matriz, com algumas atividades turísticas de aventura, e aqui os tipos de deficiência. E para cada uma dessas atividades foi mapeado, se era preciso, por exemplo, a atividade, ela podia ser praticada normalmente com adaptação mínima de monitores, por exemplo, um paraplégico, e aí entre arvorismo, boia-cross, canoagem, para cada tipo de deficiência, qual era a atividade que aquela pessoa poderia participar, se era com alguma assistência, ou se era com o uso de um equipamento adaptado, então isso também veio como um produto lá desse projeto. Hoje nós temos disponível aí no site destinoreferência.com.br, todo esse material com vídeo sobre essa experiência lá de socorro. Aí estão algumas fotos de algumas adaptações que foram realizadas em alguns empreendimentos de lá. Hoje, para nós, nós não costumamos dizer que é um destino modelo, que é totalmente acessível, mas ele é uma base de referência para vários outros destinos brasileiros, e hoje conhecidos já internacionalmente, por conta da acessibilidade. Mas algumas fotos aqui, por exemplo, o arvorismo, tem uma pessoa do símbolo de Down, aqui uma pessoa com deficiência mental andando a cavalo, sempre com algumas adaptações que foram desenvolvidas lá para o turismo de aventura. Outro projeto que foi desenvolvido pelo Ministério também, isso a partir de... em 2010 foi publicado, foi onde quatro pessoas com algum tipo de deficiência, no caso três com algum tipo de deficiência e um idoso, viajaram e fizeram visita técnica em todas as doze capitais das cidades-sede da Copa do Mundo, e deram seu depoimento em vídeo, e isso gerou também um guia, que é um guia muito especial, eu tenho até três exemplares aqui para a mesa, para depois a gente distribuir, que está disponível também na internet, que mapeou, por exemplo, os atrativos, os principais atrativos turísticos dessas cidades, e os principais serviços turísticos, relatando o que era e o que não era acessível, principalmente, como uma forma ali de sensibilizar essas cidades, esses empreendimentos a se adaptarem. E aí temos dois DVDs com todo esse percurso, com os depoimentos de cada empreendimento, na cada empreendimento que eles visitavam tinha um depoimento, uma era surda, oralizada, existia uma cega, o idoso e uma cadeirante. Então, existe depoimento dessas quatro pessoas, em relação à Doce da Sede, o que gerou esse guia por cidades ali, por serviços turísticos. Então, existiam essas ações, que eram ações pontuais, eram projetos específicos acerca da acessibilidade. E o ano passado, nós reunimos todas as experiências, e outras experiências também de outros países, e lançamos, então, o programa Turismo Acessível, com algumas metas específicas para esse período de 2013, 2014. Então, nós entendemos que ainda estamos, mesmo com alguns conhecimentos adquiridos, algumas inteligências já elaboradas, ainda estamos em um estágio muito inicial, como já foi dito aqui. Existe ainda muito desconhecimento das normas, da forma de adaptação. Como foi colocado muito bem pelo Ricardo, muitas vezes chegamos a algum empreendimento turístico, e o dono, o proprietário, vem todo feliz, nos diz, olha, adaptei o meu quarto, o meu apartamento, você chega lá, foi um dinheiro desperdiçado, porque de adaptação não tem nada. Muitas vezes eu coloco as barras, mas não estão na altura certa, eu coloco uma rampa, acho que está adaptado, e aí tem-se a boa vontade, como foi colocado aqui pela especialista, mas, muitas vezes, não se conhece a norma. Então, o nosso esforço maior nesse início, desse projeto, será essa sensibilização, a disseminação desse conhecimento, a sensibilização dos direitos da pessoa com deficiência para a pessoa com deficiência, e também a sensibilização dos empresários para que eles se adaptem, considerando que a pessoa com deficiência é um público consumidor, tem possibilidade de consumir, e tem o direito de consumir atividade turística. Então, esse programa, ele tem o objetivo de promover a inclusão social, e o acesso das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, atividade turística, e que possa permitir esse alcance e a utilização com autonomia desses serviços e equipamentos turísticos. E aí, nós temos sete eixos de atuação, entre eles, estudos e pesquisas, capacitação e sensibilização, qualificação de serviços turísticos, infraestrutura turística, inserção no mercado de trabalho, promoção e posicionamento do mercado turístico, e apoio à comercialização de produtos e destinos turísticos. Vou falar rapidamente sobre cada um deles. Para estudos e pesquisas, essas nossas metas para esse período, de até 2014, nós temos esse estudo de perfil do turista com deficiência. Hoje, que foi colocado pelo Ricardo, que houve uma licitação para a contratação de uma empresa, a empresa foi contratada, e nós devemos começar este mês, já, esse estudo. E aí, vamos convidá-lo a participar do grupo de São Paulo, serão em cinco capitais brasileiras, essa amostra, com grupos focais, para entender exatamente quais são essas necessidades das pessoas com deficiência, o que as levam a viajar, e o que, principalmente, as leva a não viajar. Que, muitas vezes, para sair de casa, tudo vira turismo de aventura, até para pegar um ônibus, é turismo de aventura. Então, a gente quer ouvir esses, ouvir esses, desses grupos, e fazer uma publicação para subsidiar os destinos turísticos, as empresas, os empreendimentos turísticos, a se adaptarem de acordo com as necessidades das pessoas com deficiência. Então, esse estudo começa agora, a partir do dia 9, a gente vai fazer um grupo piloto em Belo Horizonte, depois vamos para Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esses são os maiores polos emissores de turistas no país, as pessoas com deficiência serão recrutadas, e aí será em caráter de grupo focal mesmo, com turistas efetivos e turistas em potencial, para que a gente possa identificar também por que que essas pessoas, esse turista que é só potencial, por que que ele não viaja. Então, essa já é uma ação que já está sendo desenvolvida. Para incentivar também essas adaptações, tanto no setor público quanto privado, nós vamos premiar casos de sucesso, ou seja, boas práticas do turismo acessível e publicar, fazer um estudo de casos dos premiados, para que a gente possa disseminar essas boas práticas, de como foi feito, como se desenvolveu em algum empreendimento, ou mesmo iniciativa do poder público, para disseminar para todos os destinos brasileiros, para que eles possam ter isso como exemplo. Existe a questão da capacitação e sensibilização, que é o grande mote para esse momento. Então, nós fizemos agora uma parceria com o Ministério das Cidades, aqui está o diretor Yuri, eles têm um portal que se chama Capacidades, por meio desse portal, nós vamos realizar um curso de educação à distância para 3 mil gestores públicos e privados sobre acessibilidade no turismo. E aí colocamos o público aqui como principal, porque muitas vezes o novo secretário de turismo, ou as secretarias de turismo municipais, elas não têm conhecimento das normas, e muito menos da legislação de acessibilidade. Nós precisamos sensibilizar também a parte pública para que se possa fiscalizar, para que se possa ter esse conhecimento sobre acessibilidade. Então, esse curso, nós estamos prevendo aqui, talvez em agosto a gente já comece as inscrições, serão 3 mil vagas inicialmente, mas a partir desse conteúdo elaborado, dessa estrutura, já dentro do portal Capacidades do Ministério das Cidades, já sendo operando, a gente pode abrir depois para outras edições. E sensibilizar 5 mil profissionais de turismo sobre acessibilidade no turismo. E aí, nós estamos prevendo para o segundo semestre, seminários nas 27 capitais para sensibilização. E esses seminários não serão só para pessoa com deficiência. É como bem atender o turista com deficiência ou mobilidade reduzida, como bem atender o idoso do turismo e como bem atender a pessoa LGBT e também técnicas de enfrentamento, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, serão grandes seminários que percorrerão as 27 capitais como forma de capacitar multiplicadores desse tema. Uma vez que nós não temos condições de fazer em todos os empreendimentos, a gente capacita ali alguns multiplicadores. E existem também alguns convênios que o Ministério do Turismo está elaborando pelo departamento de capacitação que nós colocamos como módulo obrigatório o módulo de acessibilidade. São convênios de capacitação nas 12 cidades-sedes realizadas normalmente com a Prefeitura ou com o Governo do Estado. Então, talvez essa meta se amplie um pouco e a gente consiga capacitar muito mais pessoas além dessas 8 mil pessoas que estamos prevendo aqui para esse período. Sobre a qualificação dos serviços turísticos. Aqui foi muito colocada a questão da adaptação dos meios de hospedagem. Ricardo colocou ali, olha, existe um sistema brasileiro de classificação de meios de hospedagem só que esse novo sistema não exige acessibilidade. E, de fato, como está hoje, o sistema não exige. Para a construção dessa matriz de classificação de meios de hospedagem ela foi construída de forma participativa entre vários órgãos e, principalmente, com os meios de hospedagem. Que antes existia uma matriz de classificação que ela não era utilizada. estava obsoleta. Então, foi construída uma matriz diferenciada por categorias. Então, tem categorização de pousadas, de hotel, de resort, de hotel-fazenda. Então, são categorias diferentes com classificações diferentes mas de uma a cinco estrelas. E foi construído conjuntamente com a iniciativa privada por meio de um comitê. E foi consultado... A maioria das capitais brasileiras foi realizada em seminários teve consulta pública no site do Ministério e tudo mais. O comitê de gestão e realmente a acessibilidade ficou de fora naquele momento por conta dos empresários acharem que não teria tempo para se adaptarem, para se classificar. E a decisão daquele momento da gestão foi que, ok, se instala o sistema vazio de classificação atrai-se os meios de hospedagem e depois a gente vai colocando ali em doses homeopáticas algumas exigências em relação a isso. E agora, essa decisão já chegou. O SB Class, ele foi instituir esse comitê de gestão para que a gente consiga alterar as matrizes. Há dois meses foi instalado esse comitê de gestão. Nesse primeiro momento, nós estávamos lá e pleiteamos para que a primeira reunião extraordinária do comitê a pauta da acessibilidade seja presente. A SDH já está sabendo, já elaborou todo o material de que seriam as regras mínimas de adaptação para o meio de hospedagens. E aí nós vamos tentar emplacar dentro do comitê para mudanças das matrizes de classificação. E eu conto com a sua colaboração. Você disse que tem um projeto. A gente poderia sentar e conversar sobre isso. e talvez até se a gente conseguir te convidar para participar, especialistas ali para defender junto com a nossa área dentro das matrizes de classificação. Então, aqui nós temos como meta aumentar para 5% o número de unidades habitacionais. Se você puder clicar para mim, por favor, em cima dos 5%, só para... Isso. Aí depois você clica aqui nessa setinha de volta. Mas é só... Hoje, nessas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo, pelo levantamento realizado pelo IBGE, nós temos só 1,54% dessas unidades habitacionais. Isso aí são quartos, são apartamentos adaptados. Isso é autodeclarado. A nossa meta é ousada. Tem uma meta aqui da iniciativa privada. O Ministério, o órgão público, os órgãos públicos, as secretarias estaduais, elas podem induzir. E deveriam, talvez aí, por meio de fiscalização, obrigar. Mas hoje a gente sabe que a realidade é um pouco diferente. Então, nossa meta é para aumentar esse número para 5% dessas unidades habitacionais. Para isso, pode voltar, por favor. Para isso, nós vamos realizar duas grandes campanhas, a partir de agosto, devem ficar prontas, duas campanhas de sensibilização. Uma para o turista, para que ele possa cobrar, para que ele possa ter ciência do seu direito. E aí vamos utilizar Facebook, internet, Twitter, videozinhos que possam se transformar em... O que eles chamam de vírus, né? Dentro da... São vídeos virais. Que são esses que são multiplicados aí no Facebook, no Twitter e tal. Vamos utilizar desse sistema. E vamos utilizar também campanha na TV, em cartazes e fazer um grande material em relação a isso para o turista e um focado nas 12 cidades-sede, para os meios de hospedagem das 12 cidades-sede. E nesse, para os empreendimentos, vamos divulgar as linhas de crédito existentes para dentro do Ministério do Turismo, em parceria com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, para que eles possam executar isso de uma maneira menos onerosa. Que muitas vezes eles dizem, ah, a gente não vai adaptar porque não tem como. Mas hoje existem linhas de crédito para micro, pequeno empresário, para essa adaptação de seus empreendimentos, para capacitação de mão de obra, enfim, disponíveis. Muitas vezes eles não conhecem. O Ministério do Centro de Tecnologia tem linhas de crédito específicas para compra de tecnologia assistiva, mas muitas vezes não é divulgado. Então, essa campanha vem divulgar esses meios para que eles possam se adaptar. E, ao mesmo tempo, fazer desse turista, dessa pessoa que quer viajar, um fiscalizador e falar, olha, você tem o direito, você pode reclamar, e diz que sem. Que lá você pode reclamar seus direitos humanos. E aqui, implantar um sistema online de informações. Fiquei muito feliz. E nós estamos prevendo um sistema muito parecido com aquele. Se eu pudesse clicar, por favor, em cima do sistema, que é com base no sistema, no site do Inclusive London, que é o de Londres. Então, o Ministério do Turismo, aqui nesse segundo, no de baixo, por favor, aqui. Aqui, no caso aqui, é o site Inclusive London. Eles têm por categoria, por exemplo, hotéis acessíveis, restaurantes, pubs, entretenimento, postos de gasolina, ou seja, a empresa, ela vai lá, se cadastra no site, e ela se autodeclara, colocando o que ela é acessível ou não, por meio desses símbolos, que foi colocado ali pela nossa especialista agora há pouco. Aqui, por exemplo, eu mapeei os que tinham acessibilidade para um cadeirante, sem ser um cadeirante assistido, ou seja, com a pessoa ali ajudando. E aí vieram aqui esses dois hotéis, por exemplo. Então, tinha uma lista maior ali. Então, por empreendimento. O empreendimento vai lá, se cadastra, se declara qual é o tipo de adaptação, para que tipo de deficiência, e isso é publicado no site e é disponível para todos, para que se possa ter autonomia de escolha de qual destino e qual empreendimento ele quer visitar. Isso também se torna um instrumento de sensibilização para outros empreendimentos, porque a partir do momento que o empreendimento está aqui, está sendo divulgado pelo governo, o site vai ser divulgado e o empreendimento dele pode estar perdendo ali algum tipo, um grande fluxo, por ele não estar aqui, por ele não se adaptar. Então, também é um dos sistemas que já está previsto. A gente pode conversar, porque você já tem essa expertise. Esse site já deve começar a ser desenvolvido a partir do mês que vem. A ideia é que até setembro, aproximadamente, a gente já consiga ter esse site no ar para começar uma campanha de cadastramento das empresas para que elas possam se autodeclarar ali o que ela tem de acessível ou não. Pode voltar, por favor. Pode passar a próxima. Eu sei que já estendi, mas já vou concluir. Ah, está ok. Obrigado. E aqui temos a nossa meta de infraestrutura turística, que é apoiar 100 obras de infraestrutura turística e essa também é específica para as 12 cidades de sede da Copa do Mundo. O Ministério já está realizando contratos de repasso com essas capitais. Na verdade, esses contratos, eles contemplam mais de 100 obras, mas colocamos uma meta aqui por alguma eventualidade, a gente não conseguir contratualizar com todos os estados ali, no caso das capitais, mas essa meta já está sendo implementada, está previsto aí 84 milhões. Não é isso mesmo? É isso, Júlio? 84 milhões, 83 milhões de reais. Inclusão no mercado de trabalho, essa meta a gente não conseguiu mensurar ainda, que estamos, vamos conversar com o Ministério do Trabalho, estamos pensando em algumas estratégias, mas não vou me adiantar agora sobre isso. e temos aqui algumas ações promocionais de destinos atrativos turísticos, como rodada de negócios, que é levar aquele destino turístico, aquele empreendimento que já se adaptou a conhecer as agências de viagens, as operadoras, para que essas operadoras de turismo, as agências de viagens, possam vender. E já foram realizadas aqui algumas ações, a parceria com a Embratur, que é o órgão oficial de promoção internacional. A Embratur já participou de eventos internacionais na Itália, os estandes da Embratur, que estão nas feiras internacionais, já trazem imagens dos nossos atrativos, dos nossos empreendimentos adaptados. Lá em Milão? Então, já está compondo também a grade de promoção internacional de alguns destinos. Já realizamos o pré-stripo, pré-stripo são aquelas visitas de jornalistas aos destinos turísticos, para que eles possam conhecer e divulgar ali com publicidade. No caso, eles elaboram matérias sobre o destino. Então, já foi feito um pré-stripo para socorros e a cidade de São Paulo, para esses jornalistas e também operadores de viagens. E agora já estão se planejando esses pré-strips também, trazer esses operadores e esses jornalistas para Pernambuco e Paraíba e Rio de Janeiro, que possuem algumas praias acessíveis. A questão da jangada, isso deve compor ali para que isso possa ser divulgado internacionalmente também. Então, já tem algumas ações sendo desenvolvidas nesse sentido. Aqui fiz rapidamente só a situação de cada um, mas na minha fala, eu fui contemplando e falando como é que estava cada um, mas, depois isso fica disponível para vocês. Esse programa, ele é uma parceria, está alinhado com a Secretaria de Direitos Humanos, o Antônio José ali, nosso grande parceiro, o Yuri do Ministério das Cidades também, temos várias outras parcerias, e aí já conseguimos trabalhar com vários desses parceiros que nos apoiam e a cada dia nós estamos tentando mais e mais parcerias. É um grande desafio, nós estamos realmente no início, nosso desafio maior é essa disseminação de conhecimento mesmo, sobre a sensibilização, o nosso grande esforço na campanha vai ser uma campanha bem leve, mas também, que possa ser propagada, mas a ideia é que se comece agora um grande movimento sobre esse tema, um grande movimento acerca da sensibilidade no turismo, que hoje se fala muito em sensibilidade, mas aí nós temos que ficar com a nossa fatia e estamos azeitando esse assunto dentro da atividade turística com o nosso parceiro. O nosso e-mail para contatos, sugestões, e aí eu realmente gostaria muito que vocês entrassem em contato pelo social arroba turismo.golfo.br com esses projetos que vocês têm, essas ideias, e a gente vai tentar incorporar, chamar em momentos específicos para discutir, adaptar, principalmente para a construção daquele site de informações turísticas acessíveis, a gente precisa estar juntos aí com vocês. Nessa pesquisa de perfil do turista, caso vocês queiram participar como entrevistados em alguma dessas capitais, entre em contato que a gente pode colocar no grupo de pesquisa para facilitar, ou seja, vocês que já viajam muito já vão ter uma experiência bem interessante para trazer para essa pesquisa. Então, de forma geral são essas ações que nós estamos desenvolvendo. Eu espero ter respondido todas as perguntas, se não, por favor, pode me indagar novamente que eu então depois estou disponível aqui para tirar eventuais dúvidas. Obrigado. Agradeço ao senhor Wilken, José Souto, pelos esclarecimentos prestados. Queria também, antes de passar a palavra para o Yuri, fazer alguns comentários bem breves, para a gente não tomar muito tempo, dizer que realmente a sua fala final para mim foi a mais importante. Não que não tenha sido todo o resto importante, informações mais que ricas e muitas eu desconhecia, eu fico feliz por toda a mobilização e movimentação que o Ministério está fazendo, mas o mais importante que você falou aqui no final, é essa mudança de comportamento, de sensibilizar e conscientizar a população de uma forma geral, todo envolvido na questão do turismo, para esse que não é novo o tema, que é a questão da sensibilidade. Eu acho que é realmente a partir daí que a gente deve começar esse trabalho. Nesse mundo capitalista que a gente vive, sem dinheiro nada acontece. Então, acho que é principal, até coloquei aqui uma perguntinha, já tem alguma estatística sobre o número de turismo acessível? Não só com relação às hotéis, que tem adaptações, tal, 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 que isso talvez até a gente já tenha algum mapeamento bem próximo, talvez, do real. Mas, quanto isso é lucrativo para o ramo do turismo, como a Jânia e o Scott colocaram aqui. Quantas pessoas com algum tipo de deficiência que fazem turismo trazem de recurso para esse ramo? Acho que isso talvez seja o começo, talvez a gente até deva pensar por isso. Se a gente conseguir provar para os empresários que há uma rentabilidade investida nisso, talvez a gente consiga a partir daí sim mudar toda essa perspectiva de investimento no turismo. Não porque a gente precisa, como a Jânia falou, que aqui já é feito porque precisa, porque faz porque quer e não só para cumprir a lei. Então, não é para fazer só porque a gente precisa, é para fazer também porque é lei e porque é rentável. Se a gente for por isso, porque é lei, porque é rentável, com certeza a gente consegue mudar essa realidade. Para finalizar, eu queria só fazer uma observação nessa coisa do site que você colocou, Wilken, do cadastramento das empresas desse ramo, é importante que a gente pense o seguinte, nem todo mundo conhece aquela simbologia. A grande maioria não conhece aquela simbologia. Então, eu mesmo já caí em umas pegadinhas, não que isso fosse de uma forma intencional, mas de pegar um guia e tem lá o símbolo, lá é acessível e tal. Às vezes até ligar, não tem acessibilidade, tem. Aí, quando você chega lá no hotel, é só uma rampa ou então é só a barra. O banheiro não passa nem a cadeira pela porta. Então, é preciso que a gente tenha que trabalhar as duas coisas. Precisa que as pessoas tenham conhecimento para poder fazer esse tipo de informação no site. Por isso que a ideia dos meninos, e como já houve que os quatro fizeram todo esse tour pelo país em que você falou da cadeirante, do cego, da pessoa com deficiência auditiva e tal, porque quando a gente vê, a realidade é outra. Quando se... A autoinformação desses empreendimentos nem sempre é a realidade. Então, era só essa observação que a gente precisa também tornar essa simbologia mais clara, e que esse site ele é imprescindível, acho que tem que ser um começo, mas que além disso aqui a gente tem que também ver em loco aquela realidade. Porque já aconteceu quando eu falei ali Regina disse que sim, Ricardo disse que sim, outra colega, que a gente já caiu em algumas pegadinhas de ligar até e quando chegar lá nem ter, porque as pessoas não por maldade, nem por isso, é porque realmente não, a sensibilidade é só colocar a rampa e está feio. Bom, mas agora vamos passar a palavra para o... Cadê? Me perdi. Yuri Rafael de la Justina, entendi, está vendo? Senhor, diretor de políticas de acessibilidade e planejamento urbano do Ministério das Cidades. Alô? Bom, deputado, eu vou pedir licença também para fazer minha apresentação de frente. deputada Rosinha, queria agradecer a oportunidade, o convite que foi dado ao Ministério das Cidades em nome do ministro Agnaldo Ribeiro, ministro das Cidades, eu trago aqui os cumprimentos, queria dar bom dia a todos. Bom, eu vou falar um pouquinho das ações do Ministério das Cidades. Como o foco aqui é turismo, né, e o Ministério das Cidades, ele tem uma atuação transversal na temática do turismo, vamos dizer, lógico, não é um foco final, então, a gente trabalha, como o Wilken colocou aqui, com as parcerias e com algumas ações que, cujo resultado vai acabar transformando num benefício para o setor turístico também. Então, eu queria apresentar de uma maneira geral as questões, as ações que o Ministério das Cidades tem desenvolvido. Eu vou dar aqui, fazer um pequeno histórico em relação ao sistema jurídico que a gente obedece e, a seguir, a gente fica à disposição para debates a respeito do assunto. Então, o Ministério das Cidades, ele é um ministério razoavelmente novo, ele foi criado há pouco mais de dez anos atrás e, inicialmente, ele tinha uma estrutura com quatro secretarias finalísticas. A Secretaria Nacional de Habitação, Secretaria Nacional de Saneamento, Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e a Secretaria Nacional de Programas Urbanos, que é essa que está destacada aqui nesse slide em vermelhinho. Então, se alguém prestou atenção ali viu que tem um Azinho a mais na Secretaria Nacional de Programas Urbanos. O que é esse Azinho a mais? Na sigla SNPU, não é SNPU, é SNAPU. É justamente a questão da acessibilidade que foi incorporada no Ministério das Cidades recentemente, em 2011. Então, foi em decreto 7618 de 2011, onde foi incluída a temática da acessibilidade na Secretaria Nacional de Programas Urbanos. Então, ela passou a se chamar Secretaria Nacional de Acessibilidade de Programas Urbanos, demonstrando uma preocupação do governo em exaltar essa temática. Porque antes, dentro do Ministério, se tratava, mas se tratava dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana. Mas a acessibilidade não está dentro do espaço urbano de uma cidade, não está só na mobilidade. Está nos espaços públicos, está nas habitações, como a gente vai ver adiante. Bom, a Secretaria Nacional de Acessibilidade de Programas Urbanos, então, ela tem uma atribuição de fazer uma padronização das questões da acessibilidade nas ações das outras secretarias finalísticas, de habitação, de transporte urbano. E, também, faz uma articulação direta com a Casa Civil, com a Secretaria de Direitos Humanos, com a União, Distrito Federal, Estados e Municípios, nessas temáticas nessa temática de acessibilidade. Aqui, um breve histórico jurídico, vamos dizer, nós seguimos algumas premissas, algumas definições, previstas aí na Lei 10.098, que diz acessibilidade, a possibilidade de condições de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários, urbanos, das educações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação por pessoa na época de se usar o portador de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, isso aqui é um dos conceitos direcionadores das nossas ações. Então, se a gente pensar isso aqui em termos de, por exemplo, políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência, eu vou estar calcado nessas definições. Outra coisa que é bastante recente, o decreto 6946, de 2009, ele promulgou a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e, inclusive, seu protocolo facultativo. Alguns países só aderiram à convenção e não ao protocolo, porque o protocolo facultativo, ele cria uma obrigação a mais para o país, que é justamente a cada ano, gerar um relatório que mostre as ações que ele vem fazendo e disponibilize isso para os outros países, em relação às questões de inclusão das pessoas com deficiência. Então, dentro das políticas do Ministério das Cidades, a gente tem uma interface muito grande com alguns aspectos que estão previstos nesse protocolo. Então, o artigo 2 da Convenção, que diz, fala sobre as definições, o artigo 9 em específico sobre a acessibilidade, o artigo 11 em situações de risco e emergência humanitária, está se trabalhando isso, agora que a temática de risco dentro do Ministério está muito forte também, a questão de mobilidade pessoal, padrão de vida e proteção social adequados, participação na vida cultural em recreação, lazer e esporte. Então, com todas essas premissas a gente tenta montar e levar adiante e melhorar as questões de acessibilidade que vão refletir no final das contas, inclusive no setor de turismo. Bom, aí falando rapidamente, um dos principais programas que nós temos é o Minha Casa Minha Vida, todo mundo já ouviu falar. E o interessante aqui desse programa é que a gente tem duas fases, uma fase que foi o Minha Casa Minha Vida 1, foi o primeiro programa que teve um objetivo lá de um milhão de casas, foi entregue a casa de número um milhão no início do ano, e o mais importante é o Minha Casa Minha Vida 2. Por que o mais importante? Porque no Minha Casa Minha Vida 2 nós reparamos um erro que existia lá no Minha Casa Minha Vida 1, onde aqui no Minha Casa Minha Vida 2 todas as casas do que a gente vai, do que a gente chama de faixa 1 para aquela população de baixa renda com até uma renda de até mil e seiscentos reais por mês por família, todas as casas são adaptáveis para acessibilidade. Essa foi uma determinação inclusive da própria presidenta, da presidenta Dilma. Então ela falou, não, tem alguma coisa errada, vocês estão fazendo certo, deu um puxão de orelha lá. E nós consertamos então no Minha Casa Minha Vida 2 tornando todas as casas acessíveis. Vou mostrar um pouquinho mais para frente o que é essa acessibilidade dentro das casas. Então, quando a gente está falando de acessibilidade, aqui, vamos ver, ampliando um pouco o conceito que foi colocado até aqui, a gente não está falando só do turista que vem para fazer, para usufruir dos pontos atratores de turismo de uma determinada cidade. A gente está falando aqui da acessibilidade para aquelas pessoas que precisam ser incluídas e não têm condições. Então a gente está falando aqui de políticas inclusivas também. Então aqui, o nosso público não é só aquela pessoa que está vindo aqui para fazer um turismo que normalmente é uma pessoa que tem condições financeiras. Mas a gente tem que olhar para aquelas pessoas que, vamos dizer, são muito mais afetadas com a falta de acessibilidade que são aquelas pessoas deficientes, mas com baixa renda. Então esse é um foco também do Ministério das Cidades. dentro do Minha Casa Minha Vida 2, então a nossa meta era 2 milhões de moradias acessíveis, 2 milhões de moradias. A presidenta também determinou que a gente aumentasse essa meta, passasse para 2 milhões e 400 mil moradias, das quais 1 milhão e 600 mil moradias seriam para a população de baixa renda. Porque a gente chama de faixa 1 aquelas com renda mensal de até 1.600 reais por mês. Esse programa, ele também faz parte desse plano Viver Sem Limite que o Ilken colocou. O plano Viver Sem Limite ele é um guarda-chuva gerenciado pela Secretaria de Direitos Humanos, principalmente na pessoa aqui do Antônio José, que estava aqui até há pouco, onde lá nós ainda temos uma meta antes da presidenta definir que queria aumentar. Então, a gente tinha uma meta lá de 1 milhão e 200 mil casas adaptáveis até 2014, até dezembro de 2014. Essa era a nossa meta dentro do plano Viver Sem Limite, dentro do eixo de acessibilidade, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Bom, investimentos aí para Minha Casa Minha Vida dois cerca de 125 bilhões de reais, então, investimento de grande posto, com subsídios na faixa de 72,6 bilhões de reais. E esses subsídios, então, vão beneficiar justamente, principalmente, a pessoa de mais, as famílias de mais baixa renda. Então, a gente está aí falando de 62 bilhões de recursos do Orçamento Geral da União para esse programa. O que a gente idealizou dentro desse programa foi justamente a questão de tentar não diferenciar o que é uma casa adaptada, o que é uma casa adaptável, o que não é uma casa adaptável. Como a deputada estava colocando, vamos dizer, eu não tenho que colocar lá, eu sempre dou esse exemplo, se eu chego num guichê de atendimento. Tem cinco baias de atendimento, das quais quatro têm uma altura de 80 centímetros e uma tem uma altura de 50 centímetros para atender a pessoa cadeirante. Não, porque que todas não são de uma altura que atenda tanto a um quanto a outro. Então, a ideia do programa Minha Casa Minha Vida foi mais ou menos essa aí, que todas as casas sejam adaptáveis. Mas, ainda assim, a gente tem algumas situações por exemplo, por exemplo, que, no mínimo, 3% dessas casas, mesmo que adaptáveis, ainda assim, 3% tem que ser reservadas para as famílias com pessoas com deficiência. Então, vamos dizer, todos vão ter uma casa adaptável, mas 3% delas são reservadas para as famílias com pessoas com deficiência. Elas têm prioridade no atendimento, elas têm disponibilidade de unidades adaptáveis ao uso com deficiência de acordo com a demanda, eu vou mostrar daqui a pouquinho o que é isso, e condições de acessibilidade a todas as áreas públicas de uso comum do empreendimento. Então, foi essa aí a ideia que que notiu a concepção do Minha Casa Minha Vida 2. Então, por exemplo, hoje, largura das portas, todas elas têm que ter 80 cm. Se tiver algum empreendimento, faixa 1, do Minha Casa Minha Vida, que vocês virem, e que não tem 80 cm, por favor, nos liguem e avisem, não está cumprindo, porque essa é uma regra prevista nos normativos do programa. Todos os cômodos devem prever um giro de 180 graus nas cadeiras de roda. No banheiro tem que ser previsto a área de transferência ao vaso sanitário e ao box. E nos pisos, por exemplo, desnível máximo de 15 mm. Então, isso aí é o que a gente considera uma pequena evolução, mas que de grande impacto para um programa habitacional desse porte. E mais, se a pessoa, se a família tem uma pessoa com uma deficiência específica, então, a gente ainda pode adaptar os kits instalar os kits de adaptação em função da deficiência. Por exemplo, se é uma deficiência física, então, vai ter uma barra com puxador horizontal na porta do banheiro, tem barra de apoio na bacia, tem barra de apoio no box. Se é uma deficiência do tipo nanismo, então, tem um kit específico que vai ser instalado nessa casa. Então, deficiente visual, deficiente auditivo e intelectual. Então, a gente vai adaptando essas casas à medida da necessidade apresentada. Como resultado, o que hoje nós já temos? Até a posição aqui de 15, bastante recente, 15 de abril de 2013, 493.554 unidades adaptáveis, com 8 mil, dessas aí, 8.166 unidades habitacionais já adaptadas, e investimentos contratados da faixa de 25 bilhões. Então, aqui, alguns exemplos, do que que são esses kits de adaptação. No banheiro, mostrando aí barras, é a área de transferência. Na área externa, vamos ver as calçadas, com as rampas acessíveis, com locais para estacionamento de cadeirante. aqui, um exemplo lá do Rio de Janeiro, bairro Carioca, um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. Aqui em Anápolis, também dá para ver bastante aqui a área de circulação externa dos condomínios. Aqui, lá em Araçatuba, São Paulo, vamos ver calçadas, já com previstas aí com as rampas de acesso. Maracanau, Ceará, também a mesma coisa, que parques, parquinhos, existentes aí dentro do projeto desses empreendimentos, calçadas, etc. Bom, em relação à questão do turismo, talvez o que mais impacte seja realmente a questão do deslocamento nas cidades. Então, a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, tem a questão da acessibilidade já na sua visão. Então, a função da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana é justamente proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os modos de transporte coletivo e não motorizados de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável. socialmente inclusiva, quando a gente está falando socialmente inclusiva, a gente está falando da possibilidade de acesso a todos. Eu tenho três grandes programas que são os programas que envolvem maiores recursos, que é o Parque Copa, o Parque Pavimentação e o Parque Grandes e Médios Cidades. O Parque Copa, obviamente, ele visa o atendimento à cidade-sede da Copa, os empreendimentos devem priorizar a acessibilidade universal, garantindo a mobilidade de pessoas com deficiência. Então, essa é uma das premissas do Parque Copa, ele tem recursos da faixa de seis bilhões de reais e é um programa criado em 2009. Obviamente, ele tem como meta que até ano que vem estejam com essas estruturas já em condições de uso bastante avançadas. O Parque Pavimentação, ele também atua nas principais rotas de acesso de determinadas cidades. Ele tem pavimentação, ele vai fazer, então, o recapiamento de vidas acoplados a calçadas acessíveis. Ele foi criado em 2010, tem duas etapas na execução e uma terceira que está em seleção, abrange municípios de todo o país com investimentos na ordem de 9,6 bilhões de reais. E o Parque Grandes e Médios Cidades, a primeira fase apoiou os municípios grandes cidades, que são aqueles acima de 700 mil habitantes, e a segunda fase com população, municípios com população entre 250 e 700 mil habitantes. Então, da mesma forma, aqui se for pavimentar uma rua, se for abrir uma rua nova, tem que ter toda a parte de acessibilidade acoplada nesses investimentos. Aqui nesse parque aqui, vamos dizer, pode-se fazer um BRT, pode-se fazer um metrô, pode-se fazer uma linha de metrô, uma ampliação, e nesse caso, vamos dizer, todas as questões relacionadas à acessibilidade devem ser atendidas. Da mesma forma, o Ministério das Cidades tem uma estrutura enxuta, não tem condições de colocar um técnico fiscalizando cada uma dessas obras. A gente tem lá mais de 40 mil contratos de obras dentro do Ministério das Cidades, que não são feitos pelo Ministério das Cidades, são contratos de repasse e os municípios e estados é que executam esses empreendimentos. Então, é importante aqui ter uma participação da sociedade em relação à própria fiscalização das obras, que veja, vamos dizer, principalmente quem tem mais conhecimento da área de acessibilidade, viu algum problema, olha, essa obra aqui não tem uma rampa aqui, não tem um plano inclinado necessário, não tem um elevador, então, vamos dizer, questionem, liga lá para a Caixa, que é a mandatária do Ministério das Cidades para executar esses contratos, pode dar uma ligada na Caixa, pode ligar direto no Ministério das Cidades, pode mandar um e-mail, canais de comunicação a gente tem bastante. Agora, ainda assim, essas três ações, essas três áreas finalísticas não cobrem para nós, não cobrem todo o espaço que a gente tem dentro de uma cidade, vamos dizer, toda a necessidade de deslocamento que tem dentro de uma cidade. O Parque da Mobilidade Urbana, ele visa, basicamente, as grandes rotas de circulação, de ônibus, de carros e tal. mas como é que ficam, por exemplo, as rotas aos principais pontos atratores da cidade? E aí entram, por exemplo, os pontos de turismo. Não só esses, mas os shoppings, os locais, as áreas que concentram hospitais, que concentram escolas. Então, a gente tem um outro programa, que é o que a gente chama aqui de ação 10T2, apoio a projetos de acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência. Então, essa é uma ação específica do Ministério das Cidades para tratar questões mais pontuais de acessibilidade. Mas, basicamente, isso aqui, ela, o objetivo é atuar nos espaços públicos. A gente está falando de Ministério das Cidades, a gente está falando de espaços públicos. Então, aqui a questão de calçadas, de rotas acessíveis, a gente enquadraria dentro dessas ações aqui. Vamos ver, por que isso? O IBGE tem uma, um levantamento, fez um levantamento em 2010, onde identificou em uma pergunta feita ao proprietário da casa, vamos dizer, se ele tinha iluminação pública. Ele disse, tenho, 95% disseram que tenho. Se tinha pavimentação no entorno da sua residência, tenho. Se tem saneamento, água, tenho. se tem calçada, tem. A maioria falou que tem. Aí a pergunta é a seguinte, e é acessível? Aí a resposta, 4,7% dos domicílios, as pessoas identificaram ou declararam que tem algum tipo de acessibilidade. ou seja, 95,3% das calçadas, das áreas em volta dos domicílios não tem acessibilidade. Então, é um problema que a gente tem que enfrentar. E isso é um problema de política pública. E esses problemas são muito maiores aonde? Justamente nas periferias. E aí, a gente questiona aqui, a pessoa que mora na própria cidade e é de baixa renda, vamos dizer, é obrigação nossa dar a mesma condição de acessibilidade para aquela que tem condições de pagar uma viagem para vir até um ponto turístico que está naquela própria cidade. Então, é com esse objetivo que a gente tem essa ação. O que pode ser apoiado através dessa ação? Então, isso aqui, principalmente para os parlamentares, porque essa ação aqui recebe muita emenda parlamentar. Muita não. A gente vai ver que é pouca porque é uma ação que a gente começou a divulgar mais recentemente, no ano passado. Então, projetos e obras de rotas acessíveis para promoção de acessibilidade em vias públicas, praças, parques, estacionamentos, entornos de equipamentos públicos e dos principais polos geradores de viagem, contemplando passagens elevadas, rebaixos de elevação de calçada, sinalização, sonora, vertical de orientação em braile, planos e mapas táteis, passarelas, mobiliário urbano, equipamentos de transposição vertical, entre outros essenciais para garantir a plena funcionalidade das ações de acessibilidade. Então, esse é um projetinho, uma ação bastante interessante que deve ser divulgada para os prefeitos, para os gestores municipais, para tentar enquadrar ações, intervenções desse tipo aí. Então, por exemplo, alguns exemplos que a gente dá, uma calçada que era bastante inacessível, numa situação meio complicada, com poste no meio da calçada. o que nós consideramos? Uma calçada que propiciaria uma rota acessível, então seria uma calçada, por exemplo, com uma faixa de passeio de 1,20m, uma largura para a faixa de serviço de 75cm, e uma largura para a faixa livre em frente aos comércios, por exemplo. Isso aqui seria um modelo de calçada que propiciaria uma rota acessível. Aqui alguns exemplos de propostas que a gente tem, estão lá em confins, uma situação antes e uma situação depois, apoia, inclusive, ciclofaixas, ciclovias acopladas, com sinalização sonora, rebaixamento de calçadas, equipamentos de transposição vertical, então planos inclinados. Esse aqui, a gente apoia também, mas esse aqui não é uma intervenção do Ministério das Cidades, mas sim, é lá no Parque Ibirapuera, de São Paulo, onde tem até brinquedos de parquinhos infantis acessíveis, então aqui mostra uma criança com cadeira de rodas, brincando no que a gente chamava de trepa-trepa, esse brinquedinho aí que a criança passa de uma mão, passo a passo com as mãos, fazendo o exercício com os braços. Também um balancinho adaptado para a cadeira de roda. Enfim, então essa ação, ela proporciona uma série de possibilidades para os gestores que desejam atuar na questão de acessibilidade nos municípios. Então, modalidades para essa ação, são estudos, pode-se realizar estudos, projetos, obras. O Ministério das Cidades abriu uma modalidade para fazer o dever de casa, então apoiar, por exemplo, a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos e a Transub, lá de Porto Alegre, que são estações de mobilidade, de transporte, são empresas de transporte urbano, né, e também capacitação e sensibilização, né, e aqui, quem pode pleitear? A maioria deles, Distrito Federal, Estados e Municípios, podem ter acesso a essas ações e algumas dessas submodalidades às universidades também, principalmente na questão de estudos e capacitação e sensibilização. Bom, para terminar, o que a gente tem de orçamento? Eu falei dos orçamentos, né, do que era PAC, do que a gente tinha de PAC antes, e agora o que a gente tem de orçamento para essa ação aqui em 2013? A gente tem na LOA de 2013, na Lei Orçamentária Anual, a gente tem 62 milhões, porém, não são recursos livres, né, olha aqui, 35, 35,7 milhões vem de emendas parlamentares, e são poucas, não é só, a Rio de Janeiro foi uma que colocou 35 milhões de reais, então praticamente o Rio de Janeiro aqui, né, está bastante preocupado com a situação, né, e depois só tivemos uma, então como eu falei, essa é uma ação que nós começamos a divulgar, que nós estruturamos e começamos a divulgar no passado, mas, né, já tem, já mostra algum interesse, e também tem 27 milhões, que mesmo esses 27 milhões, deputada, não são, não são discricionários do Ministério das Cidades, temos, do Ministério das Cidades, só 2,7 milhões, que é muito pouco para quem, né, está se propondo a realizar uma ação dessa envergadura, né, não estamos contentes com isso, né, tanto que o Ministro das Cidades, ele já tem uma proposta que está em avaliação, né, e deve trazer, né, para um ambiente de debate, onde a ideia é chegar a quase um bilhão, fazer com que essa ação se transforme numa ação de grande envergadura, dada a importância que eu acabei de mostrar aqui, que ela tem, né, então, e que deve chegar em torno aí de um bilhão de reais, né, para a gente poder fazer uma política mínima de acessibilidade que atenda ao universo de 5.600, né, municípios dentro, no território brasileiro, né, bom, nosso desafio, então, é justamente isso aí, transformar essa ação numa ação de grande envergadura. Para concluir, por favor, concluir, obrigado. Obrigado. Fico à disposição de vocês para qualquer questionamento. Obrigada, Yuri, pelos esclarecimentos, pelas informações trazidas no Ministério. Nós somos um país jovem, ainda, mas um país jovem que já está fazendo o seu controle de natalidade e um país que já está melhorando também a qualidade de vida, onde se vive mais do que se vivia antes. Então, a gente precisa realmente, mesmo raciocínio, que a Jane colocou, que eu acho que todos nós, na nossa fala, de certa forma, colocamos também, e o Ministério das Cidades tem que ter isso em mente. Não é que a gente precisa fazer só um investimento na acessibilidade por causa das pessoas com deficiência. A gente precisa fazer um investimento no futuro do nosso país, né, então, e que esse investimento seja para que todos, com deficiência ou não, com algum tipo de limitação, seja por conta da idade ou um momento de sua vida, pela questão da gravidez, enfim, que todos tenham realmente acesso aos espaços, aos serviços. Acho que esse investimento tem que realmente ser justificado nisso, olhando para o futuro, né, principalmente com relação ao envelhecimento da nossa população. Mas vocês estão, já, graças a Deus, mudando o raciocínio e indo para esse caminho. Bom, agora, antes de passar a palavra para o José Osório, serei bem breve, não vou fazer nenhum comentário, eu só queria registrar que a gente está tendo uma grande participação pela internet, né, isso deixa a gente muito feliz. Logo no início da manhã, eu fui perguntada pela jornalista se era a primeira vez que a Câmara discutia esse tema de acessibilidade no turismo. Eu falei para ela que a acessibilidade, com certeza, não é a primeira vez. No turismo, eu não posso dar essa segurança, mas, com certeza, nesse mandato, é a primeira vez que a gente faz uma discussão assim mais direcionada. Então, a gente vê a grande participação, a Franciele, coordenadora de acessibilidade especial do direito à pessoa com deficiência em Curitiba. Curitiba está ligada com a gente. A pergunta do Daniel para o Wilke, quando e como é possível fazer um curso sobre turismo acessível? a pergunta pela internet também para o Ricardo, o turismólogo no Brasil que tiver interesse em se profissionalizar no turismo acessível, que caminhos deve seguir? Ele não se identificou aqui. Uma pessoa colocou, quero apenas externar o agradecimento e a surpresa pela preocupação com as pessoas com deficiência intelectual e com o transtorno do espectro artista por terem sido descritas e citadas quando se falou na acessibilidade de grandes eventos, citando o exemplo da Disney. Senhora Zanaki Nayar, obrigada. Foi Fernando Cota do movimento Orgulho Autista do Brasil. Tem aqui também o André Davi, que é diretor da FP, Associação Fluminense de Reabilitação em Niterói. Esses são só manifestação, estão lá se comunicando. O Daniel solicita acesso para conhecer o projeto de Angada Acessível lá em Alagoas e lá em Porto de Galinhas, Recife. O Normando deseja falar lá da Paraíba. No final, após a fala do Osório, já escrevi Regina e você, Normando. A Maria Clara, presidente da Acadinha, Associação Carioca de Distrofia Muscular, ela fala da questão dos ônibus no Rio de Janeiro, com certeza não é só no Rio, que tem o símbolo de acessibilidade, mas não tem o elevador. E o ônibus municipal no Rio, os elevadores também estão sem manutenção e o motorista não sabe e não tem capacitação para utilizar os mesmos. Não é a realidade do Brasil a gente já venceu em muitas cidades a questão de ter o ônibus acessível com o elevador, mas é a tal barreira de atitude que a gente precisa vencer. Também pela internet, o Daniel, presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência do Ceará, que é o autor da agenda Portadora de Eficiência, conheço ele, um grande militante. A Aracy Teixeira, que é responsável pelo planejamento de ações em turismo, inclusive em Guarulhos, São Paulo, também ligado com a gente. O Daniel diz, olá, comissão, gostaria de me apresentar como presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ceará. Ele, de novo, da agenda Portadora de Eficiência. Ele pede para anunciar a presença no bate-papo, conhece quase todos da audiência e seria bom que eles soubessem que nós do Ceará estamos na luta por um turismo inclusivo lá também. Ele também quer que a gente disponibilize a questão do projeto de Angada Acessível. Esse projeto, gente, pelo menos lá de Alagoas, é de um arquiteto ergonomista super envolvido em acessibilidade. Ele hoje presta consultoria a alguns órgãos do município, do Estado e, principalmente, a nós do Movimento de Pessoas com Deficiência no Brasil inteiro. A questão de... o Ricardo já conheceu ele, o Jorge Luiz. E, enfim, tem dado uma grande contribuição. eu vou, com certeza, disponibilizar o contato dele para que vocês possam ter acesso a esse projeto. Pessoas presentes no bate-papo do E-Democracia, a Aracia, eu já falei, a Franciele também, o André Davi, diretor da Associação Fluminense. Ele diz, diante da fala do diretor comercial em acessibilidade e turismo adaptado, sugiro que a Comissão de Acessibilidade debata junto aos órgãos competentes de organização do evento como Comitê Paralímpico e Olímpico, criar um grupo de profissionais capacitados a treinar quem trabalha com turismo acessível. Bom, tem outras manifestações pela internet, eu vou deixar para depois da fala do Osório, que é José Osório, que é diretor de comunicação da Confederação Nacional de Turismo. Grande parceiro para que a gente realmente possa efetivar a questão da acessibilidade no turismo. Então, com a palavra, doutor José Osório. Bom dia a todos. Deputada, quero parabenizar a senhora pela iniciativa, que é muito importante, e especialmente o pessoal da Comissão de Turismo, com a rapidez que organizou essa reunião, e ao trabalho do apresentado pelo IUC, pelo IUR, como membros do governo federal, com excelentes projetos e mostrando a forma como está sendo tratado o assunto. Para o leigo no Brasil, o turismo, a primeira preocupação pelo nosso baixo índice de receptiva internacional, ou mesmo nacional, é com relação à violência. Os grandes centros são violentos. não é isso. Na escala dos valores, o primeiro ponto é a comunicação e a falta de informações. O segundo é a sinalização urbana, que não existe. Terceiro, a mobilidade urbana, para depois se enxergar a essa questão que seria a principal, que seria a insegurança e a violência pública. o que nós temos a dizer, a nossa preocupação, é que o Brasil, embora, da praia, isso é um país jovem, mas ele não é mais jovem do que os Estados Unidos, do que o Canadá e do que os outros países sul-americanos que estão na nossa frente. Não só, não é apenas Canadá e Estados Unidos, mas estão nesse aspecto, inclusive. Quando você fala em mobilização, em mobilidade ou em acessibilidade, fala-se apenas em questão de rampas. O Yuri apresentou até muito bem, por sinal, existem as rampas, mas as calçadas são em deslível, são mal cuidadas, tem degraus para tirar a parte de deslível, não é uma rampa em forma de degrau, a pessoa não tem como. E assim por diante, primeiro, a questão da rampa é um detalhe. Nós temos problemas dos semáforos, por exemplo, questão de mobilidade. Os semáforos deveriam ter seres sonoros para os cegos. Brasília, uma cidade que é capital da república, tem um semáforo com sonorização para as cegas. Nós devíamos ter placas indicativas com melhor visualização, melhor forma de visualizar, melhor forma de entender toda a parte de trânsito. Segundo, as ruas das nossas cidades, não tem nome, não tem nada. você para se mobilizar em uma cidade, você teria que ter um GPS individual. Porque o Ministério das Cidades tem planejado, tem conhecimento e mostrou aí que essa é uma preocupação. Mas eu acho que o movimento deve partir de baixo para cima, das prefeituras ser conscientizadas, os estados para chegarem no Ministério exigirem esse trabalho de execução desses serviços que são mais que necessários. Por exemplo, para a Copa e os grandes eventos esportivos, fala-se muito em qualificação da mão de obra. Essa qualificação é muito setorizada, muito pontual. Para garçom, para camareira, deveria constar aí a questão de consciência e de comportamento desses trabalhadores com relação às pessoas com certa dificuldade física, especialmente nos hotéis, nos restaurantes. Não é apenas, a pessoa não vai ficar apenas no hotel para os estádios, a pessoa vai circular na cidade. Então, ela precisa que esta mobilidade urbana seja feita de uma forma, assim, pelo menos, mais acessível a todos. Então, eu creio que o problema mais sério é realmente as associações com o pessoal da base, começar a trabalhar seus vereadores, seus prefeitos, seus deputados sinduais, seus governadores chegarem, os deputados federais e no governo federal já com o planejamento daquilo que a cidade necessita. Por exemplo, como é que você vai arrumar uma calçada de uma cidade através do governo federal? Você tem que pegar através do prefeito, tem que conscientizar as administrações locais, as comunidades, de que primeiro é a comunidade, quem manda no turismo é o município, todo turismo é o municipal, não tem um município, não tem um turismo estadual, você vai em Foz do Iguaçu, é em Foz do Iguaçu, você vai, então, onde você vai, você é municipal, você está, é localizado ali, então, tem que se partir dessa base. Um problema muito sério é que houve uma publicação no relatório do Fórum Econômico Mundial publicado no Estado de São Paulo no dia, como editorial, no dia 20 de março, falando que num trabalho de comparativo entre 142 nações, o Brasil está em 83º lugar na aplicação de recursos públicos para sistemas urbanos, para a mobilidade urbana, para o turismo. Então, isto é, assim, realmente deixa a gente um pouco triste, preocupado, como disse a Jane, a senhora Jane, falou assim, bom, nos Estados Unidos, por exemplo, lá cumpre-se a lei e faz-se. Aqui vem do coração, então, quem é o coração? O jeito precisa, se o menino não tem, pega a família dele, faz aquilo ali precariamente, aquilo acaba rápido e nós não temos, assim, uma durabilidade. Pensamos muito agora nos eventos, nos grandes eventos esportivos, eles vão durar 15, 20 dias, numa cidade é uma semana. Vamos fazer tudo isso em função, claro, nós estamos melhorando toda essa nossa mobilidade, o dano, em nossas condições, em função desses eventos. Mas nós temos que saber que o turismo é uma questão permanente, que a mobilidade é uma questão permanente, a visita de uma pessoa a outra cidade, é uma questão permanente. Então, o que nós temos que fazer não é apenas a política teórica, ter bonitas leis, bonitos projetos, sem uma execuibilidade que realmente resulte em benefício à população. Outro dia, por exemplo, numa reunião do Conselho Nacional de Turismo, o ministro disse que lamentava que de... esse é um exemplo muito baixo de quatro prefeituras que fizeram um convênio com o Ministério para serviços públicos. Três devolveram o dinheiro porque não tinham capacidade técnica de execução. Então, o que falta? falta nós temos um sentido mais amplo de conhecimento das coisas, de formação de mão de obra mais qualificada, não apenas da baixa qualificação, mas temos escritórios ou qualquer coisa de planejamento em cada prefeitura, em cada estado, para ajudar na elaboração e na execução desses projetos que são mais do que necessários. então, o que nós vemos é o seguinte, não vou, sei que não posso nem vou falar muito, cortei 90% do que eu ia falar, que eu acho que é extremamente louvável essa política de se debater nesses assuntos. É o momento, é a hora, porque depois acaba também, acabaram, sem referência a portão, vamos esquecer de fazer qualquer coisa, vamos voltar a ser o Brasil jovem e ineficiente como sempre, mas aproveitar esse momento, essa euforia com relação aos grandes eventos esportivos e cobrar de nossas bases, das prefeituras, dos estados, para que cobram do governo federal e vice-presidente, para que haja realmente um resultado, um resultado que funcione, não apenas na teoria, na beleza dos projetos, na fala bonita dos técnicos, mas em resultados positivos da comunidade, da população, no caso específico de quem tem alguma dificuldade física, mental, só assim, nós vamos chegar num patamar melhor de atendimento, de acessibilidade e, principalmente, de acabar, como você disse, deputado, em seu próprio requerimento, com esse preconceito contra as pessoas com dificuldade. Então, só assim, através de uma consciência que venha de base, é que nós vamos ter algum resultado positivo. adianta nada até eu ter uma calçada ou uma rampazinha, isso não resolve, resolve muito pouco, porque, geralmente, uma pessoa cadeirante está acompanhada de outra, normalmente, a pessoa ajuda. Então, não é esse o caso, o caso é amplo. Segundo de estatística aí, 25% da população brasileira tem algum nível de deficiência. Então, gente, é muita gente, são milhões e milhões de pessoas. E, na verdade, os projetos são lindos, mas estão parados. Esses projetos não estão sendo executados. Isso resolve o quê? Nada. É bonito, o discurso é bom, o deputado ganhando foto, apresenta. Os deputados não têm negado, por exemplo, verbas federais para esse serviço, só que nós temos que procurar uma forma mais técnica, mais prática de execução desses serviços. Então, na verdade, deputada, nós só queremos manifestar nossa preocupação com relação a essa falta de executividade dos projetos e dos planos que nós temos em favor, não apenas das pessoas com deficiência, mas em favor de toda a população que estão dando uma calçada. Hoje estava na Bahia, no Salvador, no centro de Salvador, colocou sem o pé porque a calçada é toda cheia de falta. Então, não existe, assim, uma norma que estabeleça formas de obras e como conservar as cidades. Muito obrigado, deputada. Agradeço as palavras do Dr. José Osório, ele que é diretor de comunicação da Confederação Nacional de Turismo e pegando um ganchinho na tua fala e concordando exatamente com as suas colocações, eu digo que é preciso realmente a união de esforços, dos três poderes. O legislativo, quando precisa normatizar, precisa realmente atualizar a nossa legislação, precisa fiscalizar o executivo que é a segunda função de nós legisladores, o executivo, como a própria palavra já diz, da questão da gestão, da execução desses projetos, do recurso do nosso país e do judiciário, né, quando dos conflitos que possa, precisam, precisa ainda se intervir para fazer valer a legislação que é vasta no nosso país, já é referência para países de grandes potências como o próprio Estados Unidos. Nesse raciocínio também, a união dos três níveis de governo, muito bem colocada aqui pelo doutor José Osório, o municipal, o estadual e o federal. Não adianta a união pensar em grandes projetos se o municipal, o gestor municipal não consegue executar, nós sabemos inclusive dessa questão da capacitação de municípios pequenos, lá dos longínquos interiores do nosso país continental, que é dessa grande dificuldade até de acesso a essas informações. Então, realmente, a gente precisa da união desses três níveis de governo, do município, do Estado e da união para que se consiga realmente executar esses grandes projetos para mudar essa realidade. E nesse raciocínio, eu digo que a nossa presença, pessoa com deficiência, é imprescindível nisso também. Eu tenho repetido isso, acho até bonitinho, mas eu falo não só porque é bonitinho, porque eu tenho escutado muito isso, até na minha própria associação lá, a Defal, que hoje me traz o meu nome político, Associação de Deficientes Físicos de Alagoas, que tem reclamado a minha ausência, porque estar aqui no Parlamento Nacional não é fácil e aí a nossa base lá, nosso público inicial fica muito necessitado também e por conta dessa ausência ele diz, olha, a ausência é muito atrevida e eu digo que atrevida temos sido nós, né? A nossa presença aqui no Parlamento, a nossa presença no Executivo realmente tem feito uma grande diferença. Precisamos agora também da nossa presença mais ainda no Judiciário, que me consta, eu posso estar errada, mas nós só temos duas pessoas com deficiência no nosso Judiciário brasileiro, que é o doutor Ricardo Tadeu, que é o primeiro juiz cego, e o doutor Kukini, que ele é ministro do STJ. Estamos agora também aqui, eu faço isso de uma forma pública, fazendo uma grande campanha do doutor Roberto Vanderlei, que é uma pessoa com deficiência juiz federal lá em Pernambuco, que estamos mobilizando, principalmente o movimento de pessoas com deficiência no país, para que a gente tenha uma pessoa com deficiência no STF. Sabemos o quanto a nossa legislação já é avançada, já é referência para outros países, como eu falei, mas o quanto ainda é pouco implementada, infelizmente, por falta de conhecimento dos operadores do direito de uma forma geral, sejam os advogados, os funcionários do fórum, sejam juízes, desembargadores e ministros. Então, a gente realmente precisa fazer também essa mudança, dessa presença nossa no judiciário brasileiro. E a gente já finalizou as exposições dos nossos convidados, agora, como inscritos, eu coloquei a Regina Cohen, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela que é responsável, bom, ela vai se identificar, depois dela, eu passo a palavra para o Normando, que é da Associação Deficientes da Paraíba, e na fala da Regina, eu queria que a gente encerrasse as inscrições, até por causa do tempo, a gente precisa encerrar aqui no máximo 1h10, porque a gente vai ter outra audiência pública, não vai ter mais? Ah, tá. Às 2h, então, e antes de passar para ela, eu queria só dizer que justificar a ausência do nosso presidente da comissão, o deputado Romário, que teve um atraso no voo e ainda não conseguiu chegar em Brasília, que é comum, infelizmente, no nosso transporte aéreo, esses desencontros. Mas aí, Regina, você tem a palavra. Bom, boa tarde para todos, Regina Cohen, eu sou arquiteta, coordena o núcleo para o acesso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. eu estou super feliz de estar aqui, primeiro, porque eu estou revendo velhos e novos amigos, o Scott, que eu já conheço de longa data, a Jane, o Ricardo, a Rosinha, a quem eu parabenizo as ações como deputada, o Wilker, que eu conheci na Conferência Nacional no final do ano passado, o Yuri, que eu estou conhecendo agora e todos que estão aqui presentes. Bom, eu estava, assim, ansiosa, com uma coceirinha de falar das parcerias, né? O Wilker não falou das parcerias com as universidades, mas o Yuri logo complementou e dizer o que a UFRJ está fazendo. A gente está fazendo muita coisa e já que a Rosinha fala de unir esforços, nós temos no Rio de Janeiro já um site virtual da cidade do Rio de Janeiro, só faltando, assim, de tornar o site acessível para pessoas com deficiência visual, bilíngue, por causa dos eventos que vão acontecer, a gente só está tendo dificuldade com hotéis e restaurantes, a gente não está tendo a autorização para pesquisar hotéis, bares e restaurantes. Eu falo mais sobre isso. Bom, além disso, o núcleo para o acesso, você falou do Ministério da Ciência e Tecnologia, então, vou te dar a notícia, já que você disse que as notícias não são dadas, o Ministério dos Esportes pediu para o CNPq que designasse universidades de todo o Brasil para fiscalizarem e acompanharem as obras da Copa. No Rio de Janeiro foi escolhida a UFRJ, a minha universidade. Então, são vários grupos dentro de um grande projeto para a cidade do Rio de Janeiro, do CNPq, e o núcleo para o acesso vai fiscalizar exatamente a questão da acessibilidade. Então, essa é uma boa notícia, a gente só está esperando a liberação dos recursos, a gente vai ter que ver o Maracanã, aeroportos, pontos turísticos, aí entra a questão do turismo, a mobilidade urbana, bom, a gente só tem um ano para ver tudo isso, a cada três meses fornecer um relatório, como é acadêmico, é público, a gente vai dar para o CNPq, o CNPq vai dar para o Ministério dos Esportes e isso vai circular no governo federal, com toda certeza vocês vão receber. Agora, com relação ao Maracanã, teve recentemente no Rio de Janeiro um evento e, para mim, a surpresa, não estava, porque eu estava numa banca, na UFMG, para minha surpresa, eu soube que o Maracanã só tem 191 assentos para pessoas, lugares para pessoas com deficiência. a Jane falou dos 2,4%, 191 não é nem 1%. E aí, eu complemento que a gente brigou muito pelo percentual do decreto federal, segundo o ano e meia, porque, também, como universidade, como um duplo, nós fizemos o manual de diretrizes para o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, que está para ser lançado, breve, ele vai sair. E, infelizmente, os 2% que a gente brigou, a gente comparou normas de todo mundo, as normas brasileiras com normas internacionais, justificamos todas as nossas decisões para elaborar esse manual para um trabalho de um ano muito estressante, uma cobrança muito grande, eu não tive fim de ano, carnaval, etc., para sair com a melhor solução para cada item que entravam. Eram cinco capítulos, acesso e circulação, instalações turísticas, transporte, comunicação e sinalização e, em cada item, a gente tinha que decidir qual o melhor parâmetro de cada uma das normas e leis brasileiras. Então, infelizmente, o 1% que o Comitê Paralímpico Internacional se baseia no Green Guide não está sendo cumprido no Maracanã, né? Bom, a outra questão também, é, bom, é outra parceria, né? E aí eu vou falar do meu livro, o livro de acessibilidade aos museus, meu pós-doutorado que eu fiz, trabalhei com acessibilidade aos museus e a gente publicou esse livro, são diretrizes, foi uma parceria também da UFRJ com o Ministério da Cultura e IBAN que pertence ao Ministério da Cultura. Então, é mais uma parceria de uma universidade federal com o governo federal. E também fizemos com apoio aí de um órgão do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, que fomenta a pesquisa um diagnóstico de todos os museus tombados pelo patrimônio no Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, não foi publicado por uma questão que os museus não estão adaptados, então a gente não teve autorização do IPHAN para publicar. Falou que eu estava com uma coceirinha porque a Rosinha falou do Parapan, realmente, o Parapan, o núcleo foi chamado dentre outras entidades dois meses antes da inauguração dos jogos do Parapan, do PAN e do Parapan. Dois meses antes não dava para fazer mais nada. O que a gente viu foi exatamente o que a Rosinha falou. a cozinha era adaptada para fazer o banheiro. As instalações que foram usadas no Parapan, todas elas estão tendo que ser reformadas para os Jogos Olímpicos. Por exemplo, o Parque Aquático Maria Lenke, o comitê não aprovou, está tendo que passar por uma reforma. Bom, o Engenhão, vocês já estão sabendo o que aconteceu com o Engenhão, que está com problemas estruturais e também está tendo que ser reformado. Então, o Parapan, eu acho que foi uma vergonha e a gente não pode permitir que os próximos eventos, a gente tem tudo para avançar. Gostei muito que a Jane falou da metodologia, vamos unir esforços. Nós também temos uma metodologia no núcleo e a gente submeteu, teve uma reunião com a RioTour, infelizmente agora vai sair uma licitação, vamos ver se a gente consegue botar pelo menos o guia do Rio de Janeiro. A gente quer, com essa parceria, com essa licitação, é exatamente tornar o site bilingue, usar os aplicativos, eu recebi da turismo adaptado do Ricardo, aquelas questões dos smartphones, tablets, que você pode tornar essa interatividade maior e é isso que a gente precisa desse apoio e vamos ver como a hora que a gente ganhe a licitação. Com relação ao que o Yuri falou, calçadas, mobilidade urbana, isso vai passar também pela nossa pesquisa, não sei se vai dar tempo, o que vai dar tempo, mas dizer que eu sendo do Rio de Janeiro, morando no bairro de Ipanema, que é um bairro nobre, considerado nobre da cidade do Rio de Janeiro, as calçadas estão muito ruins, muito, no bairro de Ipanema. Eu trabalhei na Baixada, você falou de periferias, na Baixada Fluminense, nem se fala, fora da cidade do Rio de Janeiro, é no estado do Rio de Janeiro, mas a situação é muito pior. Mas se você disser que o bairro de Ipanema é um bairro turístico, onde tem grandes hotéis, cinco estrelas, eu não consigo andar com a minha cadeira de roda na cidade do Rio de Janeiro, eu tenho que usar minha cadeira motorizada, porque não dá, as roupas são muito inclinadas. Bom, e o que está acontecendo, também nesse encontro que teve na Assembleia Legislativa dos Deputados Estaduais do Rio de Janeiro, foi um convênio, uma audiência Rio-Chicago, o prefeito e a secretária da pessoa com deficiência estão com um projeto, bom, eu espero que o projeto realmente saia, porque eu já estou vivendo há dois anos, calçada lisa. O prefeito Eduardo Paes, ele asfaltou todas as avenidas, gastou, ele chamou de asfalto liso, mas isso danificou muito as calçadas, não fazeu asfalto liso, as calçadas ficaram ruins. E agora está se falando da calçada lisa. Então, vamos torcer que saia logo. Mas o Rio está numa reviravolta por causa de todas as obras, foi inaugurado recentemente o mar e na reunião do Reabilidade que o Scott falou, o Heitor falou que não conseguiu ir porque não tinha transporte e não tinha vaga de estacionamento no Museu de Arte do Rio. Bom, eu também quero ir ao mar, mas onde é que eu vou vou ter que ditar de, sei lá, né? Mas a Zona Portuária está sofrendo uma grande reforma e o que a secretária falou é que a gente vai ter realmente uma nova cara no Rio de Janeiro. Bom, é para dizer e, assim, para falar de mais um trabalho, a Rosinha teve presente, eu trabalhei na Rio+, no Comitê de Acessibilidade e Inclusão Social, foi, assim, um trabalho que eu tive o maior prazer de fazer e que nós fomos mais elogiados na cidade do Rio de Janeiro. A ONU elogiou a Rio+, como a conferência mais acessível das Nações Unidas. E isso foi a glória, foi assim, a gente está muito feliz. É pena que é um evento que tem que se desmanchar tudo, todas as estruturas são desmontadas, mas a gente teve a audiodescrição intérpretes, mapas táteis, tivemos todos os recursos de acessibilidade possível. A ONU parabenizou para a licitação. O governo federal investiu muito na acessibilidade, o ministro Laldemar, que era o chefe da equipe, do Comitê Nacional, elogiou muito e essa, eu espero que a mesma coisa aconteça para a Copa. Mas a tarefa daqui para frente é árdua, né? A lei do guia da cidade do Rio de Janeiro, a fiscalização da Copa, eu estou me preparando psicologicamente para o que a gente vai ter que fazer. Tinha outras coisas para falar, mas assim, vamos unir então essas parcerias e usar a capacidade. O guia do Rio de Janeiro está sendo feito por pesquisadores especialistas em acessibilidade e por estudantes, o que é muito bom, né? A gente só precisa melhorar em termos de plataforma de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e aplicativos também. Bom, e é isso. Eu tinha mais que eu já vou falar, mas... Regina, eu agradeço a sua contribuição, agradeço a sua presença, você que também é especialista nessa área. Realmente, a gente tem um problema de tempo, né? É muita coisa para a gente que a gente quase nunca discute turismo e as acessibilidades juntas, então, a gente realmente tem esse tempo muito limitado. Eu passo a palavra para o Normando, que é lá da Paraíba, após a fala dele, a gente vai fazer as considerações finais, acho que não tem mais ninguém que se inscreveu, aí a gente faz as considerações finais de cada um dos que palestraram hoje de manhã, vou só dizer que a gente vai inverter a ordem e aí a gente começa já pelas considerações finais do José Osório, né? Para ele não ficar para o final de novo. Então, e também antes de passar para o Normando, dizer que quando eu fiz a fala com relação a doutor Roberto Vanderlei, fazendo essa defesa, não é porque a gente precisa pura e simplesmente de uma pessoa com deficiência em qualquer lugar, precisamos de uma pessoa com deficiência com capacidade, ocupando lugares importantes de decisões e de execuções nos três níveis de poder e nos três níveis de governo. E quando eu falei da pessoa do doutor Roberto, é porque eu reconheço nele a capacidade de um juiz, de um desembargador e de um ministro, né? Que se Deus quiser a gente chega lá. E também, por ser uma pessoa com deficiência, que eu acho que vai fazer uma grande diferença no judiciário, porque foi assim com relação a uma pessoa negra no Supremo, a uma mulher no Supremo, o quanto a gente avançou de implementação de políticas públicas e da legislação brasileira de uma forma geral. Bom, agora, Normando tem a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Normando Viturino, sou gerente executivo da ASDEF. A ASDEF é uma entidade de pessoas com deficiência que atua no estado de Pernambuco e no estado da Paraíba. Desde dois estados, lá nós desempenhamos nosso papel, nós trabalhamos com as deficiências visual, intelectual, auditiva, auditiva e todas as deficiências que nós trabalhamos lá. Um dos focos principais da entidade é a luta por direitos e inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Essa luta de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho se dá através da capacitação. Nós oferecemos diversos cursos de profissionalização e capacitação de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E eu vim até aqui no momento de hoje, esse momento especial, momento ímpar da luta da pessoa com deficiência, é saudar a pessoa dos especialistas que aqui se fizeram presentes com falas bastante importantes para enriquecimento do discurso. E também eu quero saudar outros especialistas que não estão aqui presentes, que são as entidades de pessoas com deficiência que ao longo dos anos foram elas que fizeram a bandeira da pessoa com deficiência e se tornou a realidade. As entidades de pessoas com deficiência ao longo de todo o Brasil são especialistas na questão da pessoa com deficiência. Isso é uma questão inegável. E eu me preocupo muito em relação à questão do turismo, do esporto e outras coisas mais voltadas a esses mega eventos que vão se realizar no Brasil que são maravilhosos, porque tem um detalhe que eu acho que é imprescindível. Não dá para se lidar com essa questão se a gente não levar em consideração a importância que as entidades têm na luta do dia a dia. porque é na lida do dia a dia das entidades que ela sabe de particularidades e especificidades da pessoa com deficiência que não dá para se imaginar que a gente simplesmente um técnico por mais competente que ele seja ele tem o know-how que uma entidade tem. A gente não tem como imaginar como a gente pode viver uma questão de mobilidade urbana sem a gente trazer para o discurso sem trazer para o contexto sem trazer para esse somatório de esforços as entidades. Eu, quando foi a semana passada estava conversando com o Antônio José a respeito desse assunto e colocava para ele que no Viver Sem Limites ele é um plano maravilhoso ele é realmente um plano que se destaca em relação a tudo que já foi feito no Brasil por quê? Porque ele realmente traz a pessoa com deficiência com uma grande ênfase. Mas a gente não pode esquecer que tudo que foi conquistado ao longo da história de luta das pessoas com deficiência foram as entidades as protagonistas dessas ações. Foram as entidades que representaram as pessoas com deficiência e fizeram com que esses direitos fossem, digamos assim fossem de forma organizada e sistematizada pleiteada junto ao legislativo no âmbito municipal estadual e federal. Então para que a gente possa realmente conseguir fazer com que o turismo essas questões possam ser lidadas de forma bem assertiva e bem com resultados bastante positivos a gente tem que prestar atenção que as entidades precisam se envolver quer seja em qualquer um dos estados cada um desses estados que vão nos ter eventos Copa das Confederações Copa do Mundo a própria jornada mundial precisam ter entidades que se envolvam no processo porque pode ter certeza do que eu estou afirmando ao longo do meu dia a dia é isso que eu percebo não dá como se imaginar que questões ligadas ao autismo questões ligadas ao deficiente auditivo questões ligadas ao deficiente visual questões ligadas ao deficiente físico possam ser tratadas sem a expertise dessas entidades nessas entidades a gente percebe que há um somatório de esforços para que ao longo do tempo que ao longo do tempo proporcionou uma capacidade operacional que o poder público não pode negligenciar e simplesmente se esquecer desse fato por outro lado a gente tem uma questão também que a gente fala muito do legado o legado que esses eventos vão trazer para a população para a sociedade o legado que a gente não pode deixar de levar em consideração em relação a questão dessas próprias entidades porque vejam só o empresariado quando ele entra de forma bastante incisiva nos seus investimentos em torno da questão ele entra por quê? porque o poder público já fez um somatório de esforço gigantesco e esse somatório de esforço na questão de implementação de equipamentos turísticos que vão ser concretizados nesses eventos vão gerar resultados financeiros para as empresas naturais tudo bem isso é óbvio mas por que não também se pensar nessa questão de desformatório de esforço também ligado às entidades a gente tem uma questão bem simples a lei de licitação faculta as entidades de pessoas de deficiência o direito da contratação pelo poder público das entidades sem licitação a 866 no artigo 24 o inciso 20 faculta simplesmente ao poder público que se faça a contratação das entidades é lógico evidentemente que devem ser entidades sérias entidades abalizadas entidades com toda sua estrutura legal atualizada e devidamente amparada por dispositivos é lógico evidentemente que a gente tem que pensar dessa forma porque é dinheiro público agora vejam só ao passo que você faculta ao poder privado um equipamento turístico que vai reverter mais na frente em diversas de diversas em diversas ações porque não também se pensar nas entidades de pessoas de deficiência nós temos entidades de pessoas de deficiência que tem especialidade na questão de trabalho voltado ao autista nós temos entidades especializadas em trabalho voltado ao deficiente auditivo nós temos entidades especializadas na questão da acessibilidade com treinamento com capacitação porque não se lançar também mão dessas entidades para que as entidades também possam ter um legado para elas porque são essas entidades que sustentam as políticas públicas muitas vezes nas pequenas cidades que o poder público não faz são as entidades que muitas vezes sustentam ações voltadas às melhorias da qualidade de vida da pessoa com deficiência que o poder público simplesmente não faz então já que tem um momento em que se tem recursos e que estão sendo aportados para essas demandas vamos pensar também um pouco nas entidades porque são elas e foram elas que ao longo da história fizeram que a pessoa com deficiência pudesse chegar até de congresso se não fosse assim com certeza a nossa ilustre deputada Rosinha da Defal não teria o não Rosinha da Defal então essa questão que eu queria levantar para vocês para que a gente levasse essa discussão aprofundada nos ministérios nas diversas comissões e mesmo nos estados aqueles que estão nos vendo pela internet ou assistindo pela internet levem essas discussões para seus parlamentares para que essa temática possa ser trazida de forma bem contundente para a nossa luta do dia a dia obrigado a todos Obrigada Normando realmente sua fala muito pertinente para o momento e dizendo que ao longo desses anos todos de movimento de luta das pessoas com deficiência luta pela inclusão pela reabilitação muitas e muitas ações infelizmente por ação por ausência de ação do governo quem realmente efetivou foram as pessoas foram as entidades de ir para pessoas com deficiência especificamente ou principalmente na área da saúde na área da reabilitação e a gente precisa também que bom que o governo está mudando ao longo desses anos e começando a a ele sim realizar todas as as ações e eu atribuo isso inclusive a própria corde a própria secretaria nesses últimos dez anos a grande evolução que nós tivemos e aqui eu não posso deixar de citar o nome da doutora Isabel que antecedeu Antônio José na secretaria que foi coordenadora lá da corde por vários anos também e outros que antecederam a doutora Isabel mas em especial aqui a ela que fez essa grande mudança muitas vezes de cima para baixo do federal para o estadual e para o municipal que essa ausência de governo não seja mais essa realidade e que as instituições nesse processo todo tenham realmente o seu reconhecimento e esse reconhecimento também vem com relação a recursos e especificamente na área da questão da reabilitação sem reabilitação eu não sei eu chego à escola sem reabilitação não chego à escola não me capacito para o trabalho não tenho trabalho não sou público produtivo não consigo fazer esporte turismo lazer enfim tudo tem esse processo a seguir mas enfim vamos agora para as considerações finais nós estamos mais do que explorado no tempo a gente tem três minutos para cada um dos palestrantes fazer as suas considerações e a gente invertendo a ordem passa a palavra agora para a doutor José Honório Neves que é diretor de comunicação da Confederação Nacional de Turismo bom agradecer primeiro a deputada pela deferência do convite e dizer que realmente são debates como esse que criam uma consciência nacional para cada segmento eu quero parabenizar a todos assaltamento produtivo tudo que se discutiu aqui e mais uma vez parabenizar a todos a mesa e ao plenário pelo interesse em se levantar esse assunto grande importância realmente à sociedade brasileira muito obrigado obrigado e eu queria lembrar de uma instância que não foi colocada aqui que é o próprio CONAD que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência vamos dizer que é tivemos recentemente a terceira conferência nacional dos direitos da pessoa com deficiência que ocorreu ao final de novembro início de dezembro de 2012 onde houve uma participação expressiva e houve resultados eu acho que importantes também por exemplo para o Ministério das Cidades há uma moção de um maior aporte de recursos inclusive colocando como um possível parque acessibilidade para o Ministério das Cidades então isso aí eu acho que são iniciativas desse tipo vamos dizer que traduzem de alguma forma vamos dizer a necessidade das pessoas que precisam ser ouvidas pelo governo e ao mesmo tempo o governo tem obrigação de ouvi-las e a partir daí vamos dizer quem sabe isso aí vem muito ao encontro daquele último slide que eu coloquei vamos dizer transformar uma ação que hoje a gente tem lá 20 milhões 27 milhões para um parque acessibilidade que realmente traria uma envergadura muito maior do que existe hoje e que é aquilo que a gente almeja mesmo em termos de política pública o programa já está estruturado o Ministro das Cidades ele está correndo atrás desses recursos está conversando com várias autoridades para poder viabilizar esse recurso então eu acho que a participação por exemplo das entidades é importantíssima para esse tipo nesses tipos de fóruns de iniciativas e daquilo que o governo também espera vamos dizer é um fórum é uma instância de participação social e ali todo mundo tem vamos dizer o mesmo voto tem o mesmo direito de falar e tem o mesmo direito de propor então essas audiências por exemplo audiências públicas como o Osório colocou eu acho que são momentos também da gente estar tentando vamos dizer mudar um pouco a cultura das pessoas em relação a essa temática a temática da acessibilidade eu falo o seguinte o meu departamento é acessibilidade e planejamento urbano e aí uma coisa que eu acho que a gente tem que buscar também vamos dizer é colocar esses temas já desde da infância nas escolas na educação infantil porque por exemplo hoje se a gente fizer um paralelo a questão ambiental hoje às vezes os nossos filhos eles sabem mais eles tem uma consciência ambiental muito maior do que as nossas quando a gente fala de reciclagem de lixo quando a gente fala de manutenção do meio ambiente eles tem uma consciência muito maior do que a nossa mas por que isso? porque houve um movimento efetivo vamos dizer de colocar a educação ambiental como uma matéria transversal a educação infantil a educação na escola e até em nível de graduação e pós-graduação mas da mesma forma a acessibilidade para o planejamento urbano sendo que são temas que se a gente for fazer um comparativo lógico sem desmerecer a questão ambiental mas tem uma relação muito mais direta com a pessoa e com o cidadão do que a própria temática ambiental vamos ver um engarrafamento eu vou sair daqui eu vou pegar um engarrafamento numa cidade não é uma questão de planejamento urbano eu vou sair daqui eu posso estar andando numa calçada e passar num buraco e quebrar o meu pé quebrar como já aconteceu inclusive com a minha esposa ano passado por causa dessa situação então essa temática está muito mais ligada ao cidadão diretamente do que uma questão ambiental que tem uma relação mais talvez num médio prazo num prazo numa situação não tão direta quanto tem essas questões de acessibilidade e de planejamento urbano então quem sabe também não é uma ideia que a gente colocar propor colocar essas temáticas transversalmente no nosso sistema educacional bom são ideias que aparecem acho que são momentos que a gente tem para refletir sobre esses assuntos momentos como esse como uma audiência vamos dizer a gente pode ouvir também outras sugestões a questão que o Osório colocou na questão de elaboração de projetos de capacidade de execução é o ponto fundamental que a capacidade de execução por meio dos gestores municipais estaduais é uma questão que a gente tem que enfrentar também sem dúvida para poder dar efetividade às políticas públicas e a gente está preocupado nós estamos preocupados existe toda uma estratégia mas aquilo que a senhora colocou a gente está com uma temática nova vamos dizer recente apesar de terem já movimentos lógico que vem trabalhando há muito mais tempo e como eu coloquei também o ministério está com essa preocupação bastante evidente bastante forte em relação a essa temática da acessibilidade bom queria agradecer mais uma vez e me colocar à disposição para discutir quantas vezes for necessário obrigada Yuri pela presença pelos esclarecimentos as informações e eu fico igual a Regina que me coçando para falar e como eu falo demais e hoje eu estou aqui na coordenação da mesa não vou deixar a oportunidade passar fazer três observações rapidinhas na tua fala eu também tenho o mesmo raciocínio que se a gente começa a investir na infância a gente vai ter daqui a pouco lá na frente daqui a pouco um mundo muito melhor mais acessível mais humano e com todo enfim nesse raciocínio a gente tem dois projetos tramitando aqui na casa um que coloca acessibilidade é uma PEC para mudar a constituição que coloca acessibilidade como também um direito fundamental sem acessibilidade naquele raciocínio que eu falei eu não consigo chegar na reabilitação eu não consigo chegar na escola eu não consigo me capacitar para o trabalho eu não consigo trabalho eu não sou produtivo para o país ou seja sendo inválido eu estou às custas do governo da União dos recursos da União de uma forma geral sendo mais um peso para o país do que um próprio contribuinte então acessibilidade é sim um direito fundamental como é a saúde como é a educação como é o trabalho e tantos outros então a gente precisa ter esse entendimento enquanto direito a acessibilidade e ensinar as crianças a gente colocou tem um PL que a gente tenta colocar no ensino fundamental como uma matéria como a gente estuda a matemática como a gente estuda o português que a gente estude acessibilidade nas suas várias vertentes como foram tantas essa manhã inteira colocada aqui com certeza assunto não vai faltar para ensinar essas crianças pela acessibilidade se ensina tantas outras coisas respeito ao próximo não ao preconceito não à discriminação e por fim o pacto da acessibilidade daqui a pouco temos um ano eleitoral de novo somos mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência somado aos idosos somado àqueles que de alguma forma pelo menos de uma forma temporária tem algum tipo de mobilidade reduzida é um eleitorado pesado Dilma acorda aí Dilma precisamos do pacto da acessibilidade mais investimentos para o Ministério das Cidades para o Ministério do Turismo para a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência para que a gente possa de fato efetivar as políticas públicas para a pessoa com deficiência de uma forma mais efetiva agora a gente passa para o doutor Wilken José Souto Oliveira ele que é coordenador geral de segmentação do Ministério do Turismo para fazer as suas considerações finais Ok, você bem objetivo aí por conta do tempo vou começar aí respondendo aí as perguntas dos internautas um deles perguntou como participar do curso de turismo acessível esse curso está em fase de elaboração provavelmente as inscrições devem ser abertas a partir de setembro é uma parceria com o Ministério das Cidades então que foi aqui com a parceria inicial com o departamento que o Yuri lá trabalha e inicialmente o curso vai se chamar Turismo Acessivo e Mobilidade Urbana que vão ter dois módulos um de turismo e um de mobilidade urbana e o internauta vai poder escolher um dos dois ali para se especializar digamos isso é um curso de 80 horas com duração de aproximadamente dois meses a outra pergunta foi como um turismólogo pode se profissionalizar na área de turismo acessível para iniciar temos bastante material hoje no nosso site turismo.gov.br como essas cartilhas tem um manual com as legislações temos também o site da SDH que também traz bastante material acerca do assunto então para começar é ler esse material todo e começar a se introduzir no assunto e algumas universidades já tem alguns cursos de pós-graduação voltado ao tema e alguns núcleos de estudo como é o caso aqui da UFRJ da UNB também possui grupos de discussões e podem procurar essas universidades e tentar se engajar nessas discussões em relação ao que o nosso colega Normando colocou ali da participação das entidades representativas das pessoas com deficiência nesse processo de construção de política pública e da participação e execução até dessas políticas públicas dentro do programa turismo acessível aqueles seminários que eu citei que nós vamos fazer os seminários das 27 capitais capacitando de multiplicadores esse processo vai ser um processo de seleção de associações ou de entidades e o que a gente pretende é que essas próprias entidades que sejam ali os instrutores desses cursos desses seminários isso já está previsto foi desde o início a gente já pensou nisso porque é muito mais produtivo a pessoa com deficiência ir lá e descrever as suas dificuldades sensibiliza muito mais do que eu servidor público que não tenho algum tipo de dificuldade que possivelmente poderia ser exposta ali e sensibilizar muito mais empresários sensibilizar muito mais gestores então isso já está previsto ali neste caso e aí para mim ele colocou uma novidade que a lei 866 permite que seja por processo de licença então já vou verificar isso talvez seja facilitado nosso processo de contratação já pego com você o artigo certinho a deputada Rosinha falou sobre a questão do fluxo de turista ou de uma pesquisa mais aprofundada acerca do turista eu penso que o próprio site de informações turísticas acessíveis ali nós vamos ter como teremos uma grande divulgação nesse site ali a gente depois que ele já tiver um grande fluxo a gente consegue fazer formulários online e é mais fácil de coletar essas informações e a partir daí eu acho que nós vamos ter informações acerca de onde estão esses empreendimentos turísticos adaptados e também do perfil e das necessidades mais específicas aí já em fluxo por destino talvez a gente consiga fazer isso por meio do site de quanto rende é de quanto rende exatamente uma das das do nosso nossos estratégios nossos apelos à iniciativa privada o que a gente sempre tenta mostrar para eles é que quando uma pessoa com deficiência viaja normalmente ela leva mais uma ou mais duas pessoas assim vai acompanhada então ela ocupa o seu empreendimento também e muitas vezes pelo depoimento das próprias empreendimentos que se adaptaram até as pessoas que não tem nenhum tipo de deficiência gostam de ficar naqueles quartos que são mais espaçosos são adaptados e são mais espaçosos mais confortáveis lá em Socorro por exemplo tem alguns quartos que admitem o cão guia o cachorro e muitas vezes vão famílias que se utilizam daquele espaço que seria o pulcão e famílias sem nenhum tipo de deficiência elas preferem ficar naqueles quartos então a gente sempre tenta lembrar que a pessoa com deficiência é um consumidor pode gerar fluxo gera renda e ele vai levar mais pessoas para o seu empreendimento é um dos aspectos que a gente vai trazer para a nossa campanha de sensibilização em relação as perguntas eu penso que tenha respondido todas aqui o curso de educação à distância só para informar também ali a Regina que para esse curso nós vamos fazer um processo seletivo de instituições de ensino superior para sistematizar e tornar mais didático o nosso material acerca da acessibilidade e também a contratação de professores e tutores do curso serão universidades também que serão selecionadas o edital já está pronto falta só aprovação do ministro para ser publicado para a gente selecionar e começar o curso de educação à distância e mais uma vez parabenizo a sua iniciativa deputada Rosinha eu fico muito feliz cada dia mais hoje no legislativo a gente tem mais representantes aqui para nos apoiar até mesmo por meio de emendas parlamentares e trazer esse tema tentar e aí eu penso aqui que seria importante de fato a gente se manter conectado ter um grupo de discussões aqui que os especialistas aqui a casa legislativa e o executivo possa conversar mais sobre esses assuntos talvez o caminho seja algum grupo ali vinculado ao STH ao CONAD que a maioria dos órgãos executivos estão vinculados ao CONAD que é o Conselho Nacional em Defesa de Direito das Pessoas com Deficiência que nós participamos não sei nós devemos pensar um modelo para que a gente possa fluir mais essas informações que por mais que nós estamos tentando trabalhar de forma coordenada de forma sinérgica no momento como esse aqui a gente percebe várias ações e várias iniciativas que estão desconectadas e poderiam estar juntas com muito mais força nesse grande movimento espero que essa discussão possa ser continuada e espero que no próximo momento que a gente vem aqui eu possa já trazer boas notícias já com o site de informações turísticas lançado trazendo as fotos de infraestrutura adaptadas que o Juno coordena dentro do Ministério do Turismo trazer esses resultados dessas ações que foram iniciadas agora como eu disse para nós é o início de um grande movimento que vai se instalar no país obrigado eu só queria complementar e dar a notícia que a faculdade de arquitetura está inaugurando o primeiro mestrado profissional com uma disciplina de acessibilidade do país tá então e você é responsável por essa disciplina parabéns parabéns pela universidade parabéns pela professora parabéns para os alunos que vão estudar com vocês tá bom obrigada é o Wilken pelas suas colaborações muito bem colocado por vocês dois e o Uri e o Wilken do Ministério dos Ministérios sobre o Conselho sobre o Conado o Conselho é o órgão de controle social e é importante a gente já ter o Conselho Nacional estruturado acho que é um talvez o único momento em que a gente tem a sociedade civil organizada e o governo discutindo pensando políticas públicas e tentando essa efetivação das políticas públicas é importantíssimo a gente já tem estudos que comprovam que nas cidades onde tem o Conselho as coisas conseguem encaminhar de uma forma mais organizada e mais rápida é muito bem colocado e agradecer mais uma vez as suas informações agora a gente passa a palavra para o Scott Reis para as suas considerações antes da fala dele eu queria até colocar uma situação que a gente tinha aprovado o requerimento para essa audiência mas a gente não tinha colocado um prazo ia ser conforme a demanda da própria comissão e aí quando nós estivemos na Reatec há duas semanas atrás e estivemos com a Scott e com a Jane e eles nos abordaram sobre esse projeto deles e a gente aproveitou o momento que eles estão aqui no Brasil os dois juntos vamos tentar ver se a gente consegue fazer essa audiência para ter esse contato com o governo com a sociedade de uma forma geral e trazer essa discussão de uma forma mais participativa enfim e aí mais uma vez eu agradeço só a comissão pelo empenho porque a gente realmente correu em pouco menos de duas semanas ainda com feriado no meio para conseguir vencer a burocracia houve muitos transtornos o Scott teve que remarcar a passagem enfim houve vários desencontros mas a gente conseguiu estar aqui todo mundo presente e o empenho maior da comissão dos funcionários do lado do gabinete e da liderança do meu partido PT do B o meu agradecimento mais uma vez para a gente estar aqui discutindo isso Scott por favor bom primeiro muito obrigado pelo convite e quero parabéns todos todos que estão aqui vou começar com o Wilton porque as publicações que você tem do Ministério de Turismo são muito populares e porque tem que tem muita gente que fala português no meu blog no meu facebook mas também o mundo o rede que eu tenho que é global sobre isso o mundo vem que tem tanto interesse no Brasil até o governo publica coisas de alta qualidade é isso que a Jane notou que o Brasil não tem que ser envergonhado você você inspira a gente inspira o mundo com esse nível de profissionalismo então parabéns e Yuri eu tenho orçamento para o parque eu venho exatamente de São Luís de Maranhão onde vamos lançar um projeto de acessibilidade acessibilidade no centro histórico no centro da cidade inclusive vamos ter um novo desculpe novo seminário sobre acessibilidade em cidades patrimônios tumbados tumbados como quando você onde você palestrou o ano passado eu gostei também da ideia de continuar a conversa ao nível internacional ao donaldo como atras normando eu comecei a Anacate aqui que eu venho da rua eu venho do movimento e exatamente por isso exatamente por isso que há 10 anos atras eu entrei neste campo de turismo eu falo de turismo inclusivo porque é inclusivo de nível econômico também mas quando eu vou para outro país eu geralmente recibo convite do governo de um grupo de hotéis e antes de falar antes de chegar eu trabalho com os ONGs trabalho para deixar atrás os espertos ou elevar os espertos que já existem porque pessoa com deficiência é esperto na vida dele então eu vou seguir e ter muito interesse no que acontece depois o Scott pediu se vocês vocês podem ficar cinco minutinhos para as audiências a gente fazer uma reunião aquela visita que a gente pensou lá no próprio ministério que não conseguiu porque o Scott já não conseguiram chegar a tempo se a gente podia cinco minutinhos trocar ideias mais próximas eu queria só dar uma informação complementar é o seguinte em relação a questão da lei de licitação a lei 8666 no artigo 24 inciso 20 através dessa prerrogativa a nossa própria entidade na paraíba em Pernambuco nós temos hoje que muitas dessas pessoas foram o primeiro emprego delas nós temos quase 300 pessoas que trabalham em diversos órgãos públicos na qualidade prestador de serviço tendo vínculo empregatiz conosco são os Correios é o DETRAN é o IFPB são diversas instituições que nos contratam e essas pessoas de eficiência pedem serviço nesses órgãos e muitas dessas pessoas tem a capacitação tem a formação para o mercado de trabalho nesses órgãos e em paralelo a isso daí a gente também faz uma capacitação para essas pessoas para poderem ascender profissionalmente quer ser iniciativa privada propriamente dita ou então através de concurso público a gente também fornece curso preparatório concurso público então essas duas frentes atacando são extraordinárias e só por fim para concluir eu queria pedir aos gestores que se fazem presente e a todos os demais que acompanham a nossa audiência aqui pela internet que façam um acompanhamento em torno de quantas pessoas com deficiência conseguiram adentrar no trabalho formal com essas iniciativas que estão sendo realizadas nesses grandes eventos porque a pessoa com deficiência para que ela possa ser um cidadão de direitos efetivos ela tem que ser um trabalhador então não dá para se imaginar uma pessoa com deficiência como um ente passivo alheio a toda uma conotação toda uma discussão no mercado há de se entender que essa pessoa com deficiência ela também deve ter oportunidades efetivas para dar sua contribuição de forma que de que forma através do mundo do trabalho obrigado a todos obrigada obrigada Normando realmente outra coisa que a gente tem que ficar atento em toda essa questão do turismo que a própria pessoa também possa ser um profissional do turismo acessível do turismo inclusivo como bem lembrou o Scott agora de parte a palavra para a Jana aqui Nair para as suas considerações finais obrigada e parabéns de novo que fez com tanta rapidez e tudo eu sei quanto trabalho que foi muito obrigada eu queria uma coisa que eu queria falar assim a gente está vendo que cada um colocando nós estamos trabalhando para a mesma finalidade vão unir as forças em vez de a gente trabalhar paralelo gastando dinheiro paralelo vão unir as forças para fazer para conseguir as coisas agora outra coisa por que a gente visa tanto o turismo porque quem vem para fazer turismo tem dinheiro quem tem dinheiro vai gastar dinheiro então os empresários tem interesse nesse povo então eles vão fornecer facilidade para eles gastarem dinheiro aí melhora estação de trem estação de rodoviária e tudo quem beneficia é o povo da cidade aí outro benefício é assim emprego para as pessoas que tem deficiência outros tipos e eles veem muita gente cadeirante vem aí uma pessoa cadeirante vai lá procurar emprego e fala assim ah eu vou empregar ele porque ele vai trazer mais gente ou uma pessoa cega que não sei o que então esse trabalho vai gerar emprego vai gerar recursos e a infraestrutura melhora a gente viu isso com o nosso trabalho no Peru quando a gente foi lá lá não tinha regulamento leis nada estava assim deixado ao lado e com o nosso trabalho hoje tem manuais tem normas que não sei o que é um país assim e assim saiu assim de nada por uma acessibilidade tremenda por costo do turismo tem até um grupo de guias que são esquizofrênicos que não achavam emprego eles são agora membros produtivos da sociedade outra coisa que eu queria falar é que nosso projeto visa usar as entidades porque eles que conhecem a cultura local eles que vivem todo o problema a facilidade que tem ou não tem dia a dia então nosso projeto é incluir eles e tudo e uma coisa que eu esqueci de falar que nosso projeto tem 20 mil exemplares para entregar nas embaixadas nos nas ordens do turismo lá fora 10 mil em português 10 mil em inglês e tudo só que o que a gente quer mais é o website e o blog porque aquilo é uma coisa que tem vida própria o livro uma vez que é impresso acabou é tática e não aí o hotel vai lá mudar o quarto não tem como a gente vai lá corrigir mas o website a gente corrige então fica atualizado e nunca vai ser defassado outra coisa que eu queria falar é que se vai fazer censo de quanto dinheiro que gasta como a gente já tem a experiência que fez aquilo deu assim um empurrão grande para os empresários olhar com outro olho de 13,6 bilhões não é uma quantia que a gente pode ignorar o site gostaria de participar com você para fazer esse censo para a gente saber quanto dinheiro os brasileiros gastam a gente está planejando fazer isso na Índia também para ver para mostrar para o mundo inteiro que pessoal com deficiência viaja gasta dinheiro que não é aquelas pessoas que ficam na esquina pedindo esmola não é essa Manoé tem que mudar essa visão das pessoas e agradeço de novo o convite e vão seguir frente com o nosso trabalho Obrigada Janaki agora eu passo a palavra para o Ricardo Shimozakai e antes disso eu coloco aqui uma intervenção pela internet da Aracy que ela diz que é aluna do curso de turismo acessível onde Ricardo é professor e agradece os conhecimentos por ele transmitido e o Daniel sugere que o curso mencionado pelo Wilken também possa ser online realizado online bom agora Ricardo para as considerações finais bom venho dizer que eu estou muito muito contente né porque apesar da gente se falar eu a gente se encontrar até eu Wilken a Jane Scott às vezes geralmente inventos e cada um tem que cuidar do seu negócio ali e a coisa que a gente acaba e não quase não não se fala então eu preciso pegar sentar fazer alguma coisa e discutir em cima disso objetivamente para a gente ver e vai descobrindo que a gente tem objetivos em comum e aquilo que acho que o pessoal já falou aqui vamos trabalhar em conjunto certo algumas coisas são complementares nem tanto é para falar se a coisa está ruim ou não mas com a minha colaboração a sua coisa podia ser melhor ou a minha também então vamos nós temos um objetivo em comum vamos fazer isso conjuntamente né só tenho que reforçar questões que eu já comentei mas a questão de ter um planejamento se não há um planejamento a coisa não vai para frente você faz coisas pontuais e as coisas ficam boiando a coisa não consegue ter uma boa evolução vê isso como um negócio a Jane falou Estados Unidos isso funciona através das forças da lei aqui no Brasil as leis ainda não funcionam nesse esquema podem funcionar mas não para agora vai ser um trabalho para ser mais a longo prazo coloquei a coisa aqui do coração mas acho que o coração aqui também briga bastante com o bolso né então acho que muita gente até quer fazer só que vem o bolso gritar e dá um soco no coração e o negócio não vai para frente então eu vejo de vir em outros lugares em que a coisa é tratada como negócio você vai fazer você vai ganhar e daí tem o tais o planejamento que não é só fazer fazer e a coisa cadê o pessoal para vir é porque ele não teve um planejamento para fazer buscar esse pessoal mostrar então na verdade tudo está atrelado uma coisa na outra né e a informação também informação e de todos os lados né não só a informação da pessoa do turista com deficiência e saber o que que está o que que é oferecido o que que é possível é dele também colaborar com essa informação ele falar o que a sugestão dele a necessidade dele a informação do empreendedor do que que se deve fazer do que que é correto então o que que é possível o que que é vantajoso então a informação jogada em todos todas as faces aí né e a questão foi falada aí do do curso turismo acessível né tem o curso da facate que eu faço parte ali é um curso que eu tenho visto está mais elaborado bom se tem um alguém uma aluna falando que o curso está bom então eu não quero falar mais nada mas naquela questão da cooperação não sei se isso inicialmente poderia ser feito junto com com o ministério a coisa e pegar elaborar uma coisa conjuntamente em ter em vez de ficar o curso da facate mais o do ministério brigando por seus alunos não sei se seria bem brigar mas fazer uma coisa bem elaborada de qualidade e botar isso pra frente é mais ou menos isso que eu quero colocar obrigada Ricardo pela sua participação você que já vem eu tenho mais contato com você do que com com Jane e Scott já levamos as suas contribuições pra Maceió pra Alagoas já está fazendo uma grande diferença lá pode ter certeza como eu falei a semana passada estava dando uma entrevista e ao final o professor do Senac veio dizer que sempre tem trocado ideias com você e já tem inclusive no curso de preparação para os guias turísticos mudado algumas coisas exatamente por esse contato que teve com você lá em Maceió então como eu falei a nossa presença realmente é atrevida muito mais do que a nossa ausência bom estamos mais do que estourados no prazo daqui a pouco já começa a próxima audiência pública eu agradeço as senhoras e aos senhores expositores que entenderam a presteza e ao convite dessa comissão pelos esclarecimentos aqui prestados que serão de grande importância para as atividades dessa comissão fico à disposição de vocês também para quaisquer assuntos principalmente referente a esse fico aberto inclusive para propostas de projetos de lei que possam realmente de uma certa forma ajudar a mudar essa realidade agradeço a presença dos deputados que aqui estiveram e os demais presentes que contribuíram os heróis da resistência que estão quatro horas aqui nessa discussão meu amigo Cirlei lá do Mocifério nosso colega lá também do movimento habitacional de pessoas com deficiência esqueci o nome depois eu lembro a todos que contribuíram para o êxito desta reunião antes de encerrar essa audiência pública eu convido a todos para outra audiência pública às 14h30 a SECOPA que vai ter a Bahia o Ceará e Minas Gerais para conhecer e debater os planos e programas e apresentar os demonstrativos financeiros importantes em relação às obras de mobilidade urbana e acessibilidade nos estados de futebol para a Copa do Mundo aliás para a Copa das Confederações em 2013 e para a Copa do Mundo em 2014 então a gente vai ter um dia de trabalho vocês voltem aqui que tem mais coisa de acessibilidade para a gente discutir viu vai não vai não bom então muito obrigada a todos está encerrada essa audiência pública obrigada Obrigado.